Olá pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Então a gente vai começar a disciplina de informática na educação, tá certo? Então hoje nós temos dois objetivos, né? Como hoje, olha só como que são as coisas, hoje será a última aula do semestre, do semestre não, perdão, do semestre de 2020, mas é a primeira aula do semestre. Então eu me propus a fazer duas coisas que eu sempre faço, o contrato didático e daí falar sobre a história da informática educativa. Evidentemente, eu vou deixar um trabalho para vocês, tá? Sei que agora o pessoal está chegando, né? Temos pessoas do curso de pedagogia, pessoal da geografia, temos o pessoal da matemática, licenciatura, da engenharia civil, Temos pessoas de vários cursos, né? Ciências sociais, filosofia, né? Tem o pessoal da matemática, de licenciatura, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Nós estamos começando hoje a aula de informática na educação, que é diferente de informática educativa, tá certo? Então, agora estamos com... Deixa eu ver quantas pessoas que a gente está nesse momento, né? Nesse momento, a gente está com 13 pessoas, nossa turma tem 24 alunos, tá certo? E eu gostaria de receber todos vocês, tá? E a ideia de hoje é essa, tá? A gente fazer o contrato didático, um ótimo dia, um bom dia para vocês, tá? Então, a ideia é fazer um contrato didático e a gente falar sobre a história da informática educativa. Eu acho que são conteúdos, tá? Que são essenciais para a gente começar um bom processo. Ainda vai entrar muita gente, vai sair muita gente, tá? Pode acontecer que o sistema caia, tá? Mas eu estou com dois computadores e um de reserva aqui para entrar a qualquer momento, tá certo? Então, vamos lá, tá certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de se apresentar? Hello? Oi, professor. Eu gostaria de me apresentar. Oi, Fabiane Mariane. Eu me chamo Mariane, eu tenho 20 anos. E eu não sei de qual semestre é essa turma, porque eu sou aluna transferida. O meu primeiro semestre foi o semestre passado, né? E é isso. Se tiver algum trabalho que seja em grupo, por favor, me incluam, porque eu não conheço vocês. É só no final do curso que a gente vai ter um trabalho em grupo, né? Esse trabalho em grupo vai ser, vai ser geralmente videoaula, né? Então, no semestre passado foi muito interessante que a gente fez esse processo, né? E como a gente filmou todo o processo, vocês podem ver depois no canal do LabiPan, né? Então, Mariane, seja bem-vinda. Segundo semestre, essa disciplina. Mas eu tenho alunos que são dos últimos semestres de pedagogia, alunos que são dos semestres do final de outros cursos, tá? Às vezes são alunos que estão iniciando também. Independente de qualquer coisa, a gente tenta falar uma linguagem só para o pessoal que é da educação e não é da educação, tá? Eu gostaria até de dizer que eu estou com uma dificuldade na garganta devido à Covid. Eu estou com Covid ainda e a minha quarentena termina a semana que vem, né? Mas estamos na luta, né? Adriana, gostaria de se apresentar? Obrigada. Obrigada. Alguém mais gostaria de se apresentar? Fique à vontade. Bom dia, professor. Vou me apresentar. Meu nome é Marcelo, sou do terceiro semestre. Eu, no terceiro semestre, eu fui indeferido em duas disciplinas porque eu não tinha confirmado a matrícula no dia. Eu jurava que eu tinha confirmado, mas eu não confirmei. Quando eu fui ver, já era o último dia para tentar pegar essas disciplinas de novo. eu só consegui três. Aí, então, eu já adiantei algumas do quarto semestre. Aí, eu tive a oportunidade da informática da educação. E eu também acho interessante essa disciplina porque eu realmente, assim, eu sei um pouco de tecnologia, mas eu, atualmente, eu ganho um computador, mas é o primeiro computador da minha vida. Então, poucas coisas ainda sei, né? Mexer. Mas o básico eu ainda consigo fazer. Mas eu também espero tirar muito proveito dessa disciplina para eu conseguir usar, né? Saber fazer muitas coisas, principalmente slides, que eu nunca consegui fazer um. Se eu fiz, foi de um jeito muito improvisado. E, como eu vou ser professor, atuar nessa área, eu preciso dessa disciplina para me fortificar mais ainda. e, hoje em dia, com as ações remotas, né? Pense que, há dois anos atrás, ninguém falava em ação remota. Ninguém falava em ação remota. Começou-se a falar de ação remota recentemente, né? Então, hoje em dia, muita gente, vamos dizer assim, vai ter que entrar um pouco nos domínios da tecnologia, porque as atividades nas escolas têm sido muito cobradas, tá? O uso da tecnologia. Mas, eu penso que a gente tem que tentar se familiarizar. Existem erros quando a gente trabalha à distância e existem formas de trabalhar adequadamente também, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, viu, Marcelo? Seja bem-vindo. E vamos procurar... Obrigado. E vamos procurar, acho que tranquilo, que essa história do medo da tecnologia, tá? Muita gente fala, o medo da tecnologia, o medo, tá? Eu tenho muito medo do mau uso da tecnologia, mas eu creio que vocês não vão ter tanto problema assim, não, tá? Seja bem-vindo. Além do Marcelo, quem gostaria de falar com a gente, tá? Eu peço para vocês que façam como Adriano Albuquerque, coloquem seu nome completo e coloquem o número de matrícula, tá? Porque é a forma de fazer chamada, tá? Como está sendo gravada essa aula e eu vou disponibilizar antes da semana que vem, tá? Então, vamos avançar, tá? Quem que gostaria mais de se apresentar como o Marcelo se apresentou? Bom dia. Bom dia, Vitória. Bom dia, meu nome é Vitória Mendonça, estou no terceiro semestre, peço desculpas, inclusive se o áudio está um pouco ruim. Não, tá bom, tá excelente o teu nome. Certo, então, eu tenho um pouco de conhecimento nessa área da tecnologia, já fiz alguns cursos na área, inclusive sou designer, designer gráfica no caso. E atualmente trabalho numa gráfica também nessa área. E é isso, estou com expectativa alta nessa disciplina, disciplina para ajudar alguns amigos, inclusive. Ok. Essa vai ser uma disciplina de introdução, tá? Ela é a que introduz todas de tecnologia. E, inclusive, quando eu falo de informática na educação, eu estou falando de informática em todas as ações educacionais. dentro da sala de aula, fora da sala de aula, tá? Como que eu vou trabalhar, eu trabalho em informática fora da sala de aula. Eu trabalho em informática fora da sala de aula, na gestão da educação, tá? Então, nos sistemas de gestão, eu trabalho com a informática, tá? E também, hoje, nas redes sociais, nós podemos também trabalhar, tá? Então, existem várias ações. Então, a informática na educação é uma visão ampla. Aí, como temos vários temas, a gente vai tentar abordar esses temas com densidade, tá? Em pouco tempo. Nós temos 16 encontros, tá certo? Então, os 16 encontros, tá? Eles vão ser síncronos, tá? Aquilo que a gente faz em tempo real, e vamos ter atividades também em tempo assíncrono, que você executa no transcorrer do curso, tá? Já digo para vocês que o formato que a gente tem é pensando em educação à distância, tá? E a gente vai tentar trabalhar nessa perspectiva, tá bom? Então, eu gostaria de saber se tem alguém mais que gostaria de se apresentar, tá? Bom, eu sou a Adriana Albuquerque. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, professor. Uma das melhores alunas minhas na UES se chamava Adriana Albuquerque. Olha aí. Tá? Eu estou meio enrolada com a maternidade. Em meio à pandemia, eu tive um bebê. E aí, no semestre passado, eu não consegui acompanhar porque ela tinha nascido, eu não consigo mesmo. E agora eu vou tentar ver se eu consigo acompanhar, fiz uma matrícula e vou tentar acompanhar. Porque, às vezes, os horários da aula, eu acho que os horários que ela estão cortados, aí eu fiquei de alimentar e tudo. É uma confusão, mas a gente vai tentar dar audiência. Perfeito. Você sabe que, no semestre passado, a gente foi pego de surpresa, né? Pois é. Com parentes doentes, pessoas doentes, a gente, vamos dizer, tentando botar tudo em ordem, tá? E aí, vamos dizer assim, trabalhar remotamente o tempo todo, nunca nós vivemos essa experiência, né? Inclusive nós, professores. Então, eu creio que agora a gente tem uma aprendizagem melhor com esse aspecto, tá? E isso vai poder nos ajudar também. Eu digo que, no semestre passado, nós não estávamos familiarizados com as mudanças, né? E agora que está vindo essa segunda leva, né? Então, a gente já está um pouco mais adaptado também, tá? Mas eu digo para você que, até o final do próximo ano, a previsão é a gente trabalhar nesse formato, tá certo? É trabalhar nesse formato. Talvez, se a gente fosse encontrar presencialmente, vai ser lá para setembro, outubro. Isso confiando que nós tenhamos um bom plano de vacinação, né? Mas vamos torcer que as coisas melhorem. A gente está diante de uma das maiores crises que a gente já teve, né? Vamos tentar ficar firme, né? Hoje é a última aula do ano, de 2020, tá? Mas a gente vai estar apresentando o cronograma do semestre que vai até o começo de março. Esse semestre termina no dia 10 de abril. Não é em março, não. Perdão. 10 de abril vai estar terminando, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, tá? Alguém mais gostaria de se apresentar também? Eu já tive três pessoas aqui, né? Bom dia, professor. Bom dia. Quem fala? É a Esther, prazer. Muito bem-vinda. Obrigada. Professor, eu me encontrei aí na mesma situação do Marcelo. Fui solicitar as matrículas, né? Isso era o terceiro semestre. Daí, esqueci de confirmar. Muito inteligente, aí tive problemas aí. Mas no reajuste eu consegui incluir a do senhor. E é isso. Tenho boas expectativas. Ouvi boas coisas sobre a disciplina. Vi alguns vídeos, né? Que o pessoal produziu no fim do semestre passado. Achei legal. Eu gosto de atividade. Enfim, é isso. Esther, você falou de coisas muito importantes, né? No final, eu vou estar apresentando para vocês o nosso site. O nosso site do LabPan tem pouco mais de um ano. Um ano e um mês, tá? E a gente, quando resolveu fazer, era para apresentar trabalho do nosso laboratório. Aí, depois, nós vimos com a necessidade, a gente viu, vamos dizer assim, fizemos um curso de videoaulas para o PAAP, tá certo? E nós hoje, do LabPan, que é um laboratório de pesquisa em avaliações métricas, né? E cultura maker. Daí, o que nós fizemos? Nós formamos o nosso pessoal para o trabalho. Então, hoje, eu tenho a Tani, que trabalha a edição dos vídeos que a gente faz, tá certo? Nós temos o Luciano e a Mariane, que trabalham no curso de videoaulas, né? E tem dado um feedback fantástico em determinadas ações, né? Tenho alunos do mestrado e do doutorado do LabPan, que eu oriento. E eles também estão envolvidos nessa atividade. Então, em alguns momentos, eu posso até chamar eles para falar de um tema. Por exemplo, sobre direitos autorais, eu costumo chamar o Luciano, tá certo? Eu costumo chamar o Luciano. A Mariane, por exemplo, eu trabalho muito com ela a parte de cognição, tá certo? E eu espero que a gente tenha boas oportunidades e bons momentos. Claro que a gente fez uma adaptação ao nosso curso pelo seguinte motivo. A gente valorizou o conteúdo de videoaulas, tá? Nessa disciplina de informática educativa, porque nós chegamos à conclusão que, para poder a gente trabalhar, a gente vai precisar aprender sobre videoaulas, tá certo? Mas teria mais outra pessoa para se apresentar? Bom dia, professor. Fique à vontade. Bom dia, eu sou Laura Beatrice. Quinto semestre, pedagogia noturno. Semestre passado, eu tinha... Eu me inscrevi na sua cadeira, porém, eu não consegui acompanhar em razão ao meu trabalho, que eu sou técnica de enfermagem. E eu acabava muito dobrando o plantão. Então, isso atrapalhou muito os meus estudos. E, infelizmente, eu não podia deixar de trabalhar. Não tinha como eu ir pela faculdade, porque era uma coisa tão... Era assim, era tão em cima de... O técnico que vinha para passar a noite, ficava doente, em razão ao Covid. Aí eu tinha que ficar, porque senão ou eu não ficava, ou o paciente ficava lá, que era assistido? É, eu sou fã. Porque eu ia até conversar comigo. Aí eu, infelizmente, até expliquei ao senhor que eu não poderia, mas que eu pensaria o máximo possível nesse próximo semestre. E, graças a Deus, eu consegui pegar a sua cadeira. E vou fazer de tudo o máximo, botei até pela manhã, para ver se eu consigo concluir a sua disciplina. Tranquilo. Tá? Então, no ano passado, a gente teve muita gente que estava na mesma situação que você, entre o trabalho, a disciplina, entre os momentos de ação. Tá certo? E o pessoal da saúde que estava na minha disciplina sofreu muito, eu percebi. Tá certo? Principalmente porque recebia demanda da Covid e tudo mais, né? Então, foi difícil. A gente dizer que conseguiria concluir toda uma disciplina passando o conteúdo da disciplina. Tá certo? Então, eu creio que agora a gente está um pouco mais adaptado às ações. A gente sabe mais também o que fazer. Né? Porque, vejam só, a experiência do docente nesse sentido, ela é um pouco difícil. Sabe? É um pouco difícil. Tá? Mas seja bem-vinda, vamos trabalhar. Daiane, você quer falar agora, Daiane? Sim. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Professor, eu sou daiane do terceiro semestre noturno. Eu tentei sua disciplina de noturno, tentei de tarde, também não deu certo. Aí, eu acho que eu consegui me matricular no reajuste. E é isso, mano. Tentar levar pra frente. Né? Achei bem interessante, porque eu também gosto muito, né? De informática. E é isso. Espero concluir. Você vai concluir. É como eu disse anteriormente, a gente estava aprendendo. E, veja só, a Covid, ela chegou de repente, né? E todo mundo, toda a sociedade ficou perdida, né? E a gente teve dificuldades também nossas, como professores. Tivemos duas... Eu tive duas seleções, e seleção do mestrado em tecnologia educacional e na faculdade de educação, no mestrado e no doutorado. Então, todos esses processos afetaram a gente, né? Então, eu estava com mais uma disciplina também no outro mestrado de ensino de matemática, né? Então, eu creio que foi... Não foi difícil só pra vocês, não. Foi difícil pra gente também. E vamos tentar fazer, realizar um ótimo semestre. mais alguém que quer falar? Bom dia. Bom dia, Alex. Sou Alex também, sou do terceiro semestre também, diurno, junto com a Vitória e o Marcelo. Eu assisti uma videoaula feita nessa disciplina, né? Do semestre passado, de um colega. Fiquei refletindo o que é que eu faria, qual assunto eu abordaria, né? Ainda não sei, mas eu vou descobrir ao decorrer do semestre, com certeza. E é isso. Ótimo. Eu costumo dizer, você está em que semestre agora mesmo? Terceiro. Terceiro semestre, você está começando a descobrir o curso, tá certo? E aí eu digo pra vocês, em diversos cursos, do terceiro até o quinto semestre, é um prazo pra você descobrir aquilo que você quer fazer como TCC, ou como trabalho de pesquisa, ou até em que área você quer atuar profissionalmente, tá certo? Depois, quando a gente chega lá para o sétimo semestre, né? Aí o pessoal fica cobrando TCC, TCC, TCC. Então, eu digo pra vocês, aproveitem o melhor, tá? Aproveitem o melhor que vocês encontrarem nos nossos cursos. Caso vocês queiram fazer sugestão de temas para que a gente possa também abordar, a gente pode também trabalhar nessa perspectiva, tá? Então, eu digo já de antemão, fiquem à vontade e vamos trabalhar. Quem que gostaria de se apresentar mais? Fique à vontade para falar, meu jovem. Quem que gostaria de se apresentar? Alô, gente? Alô, pessoal? 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 Então, vamos lá. Bom, a disciplina que nós temos em mãos hoje é Informática na Educação, tá? tá? É bom que a gente tenha uma boa imagem, tá? E essa imagem, ela só representa para mim um momento de esperança, né? Com o surgimento dessa vacina, que um novo dia, um novo momento se abre para a gente, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é o contrato didático e a história da informática educativa, ok? Então, vamos lá. O contrato didático, ele é o conjunto de expectativas que eu tenho como professor em relação a vocês e é o conjunto de expectativas que vocês têm em relação a mim, tá? É mais ou menos aquela ideia, se eu chegar todo dia atrasado cinco minutos, tá? Vocês vão pensar o seguinte, ele vai chegar atrasado cinco minutos, implicitamente vocês vão pensar isso e vão entrar consequentemente a cada cinco minutos depois do começo da aula, tá? Então, basicamente, isso, esse é um contrato didático implícito, eu não falo, você não fala, mas você observa o meu comportamento, tá certo? E observando o meu comportamento, vocês chegam às conclusões de vocês, tá? Então, o contrato didático que eu quero fazer com vocês é um contrato didático explícito, tá? E nesse contrato didático explícito, eu quero já dizer quais são os tipos de atividade que a gente tem. A cada horário é nossa, é 64 horas aula, 32 horas em atividades síncronas, através de videoconferência via ruomite e 32 horas, através de atividades assíncronas, através de um ambiente virtual de aprendizagem. Qual seria o ambiente virtual de aprendizagem? Eu vou colocar para vocês, tá? Sendo que vocês, eu pressuponho que vocês não tenham muito conhecimento sobre educação à distância. Nesse caso, vai ser o módulo acadêmico mesmo da UFC, que é parte do CIGA-A. Então, quando você entra no CIGA-A, então, você está entrando num ambiente virtual de aprendizagem, onde eu posso disponibilizar ações, por exemplo, eu posso disponibilizar essa apresentação, tá? Então, esses slides estão disponíveis com vocês e estão disponíveis duas atividades para que vocês façam até o final do semestre que eu vou passar para vocês, tá? A observação dois significa que eu posso fazer o uso de enquetes, resolução de problemas, chat através do WhatsApp ou através do próprio CIGA-A, bem como a utilização de canal do YouTube ou do Instagram ou outros recursos de edição de vídeos, tá? Então, por exemplo, quando a gente se conversa ali no WhatsApp e coloca os avisos em geral e as ideias em geral, é parte do curso isso, tá? Isso nos ajuda a nos comunicarmos, tá? E basicamente dizendo aqui, né? O contrato didático se trata de um conjunto de expectativas que os estudantes podem ter sobre o professor e sua infraestrutura, equipe, material didático e vice-versa, tá? Segundo as palavras de Cristine Pessoa, o contrato didático é definido por Gui Brossot como um conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos estudantes, tá? É o conjunto de regras que determina explicitamente uma pequena parte, mas sobretudo e principalmente, em grande parte, o que cada elemento da relação didática deverá fazer e que será de uma maneira ou outra válido para o outro, né? Ou seja, é o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, os alunos individualmente e o conhecimento, o saber que vai ser ensinado. São as expectativas do professor em relação aos alunos e destes em relação ao professor, incluindo-se nessa relação o saber e as formas como este saber é tratado por ambas as partes, tá? Então, é basicamente isso, o contrato didático. Nossa avaliação, como será? Presença nas sessões por videoconferência, em pelo menos 70% das interações. Então, a presença nas ações de videoconferência vai ser um critério, tá? Atividades assíncronas, no ambiente módulo acadêmico, em 70% das interações, tá? Então, por exemplo, eu coloco uma aula, eu posso colocar as atividades. Nessa aula, por exemplo, eu já coloquei um fórum para vocês e já coloquei uma atividade de leitura e escrita para vocês também, ok? Então, são atividades assíncronas, no qual a gente calcula a seguinte média de hora. Então, se eu vou ter mais ou menos duas horas, duas horas e meia, de uma transmissão como essa, de momento que seja aproveitado, tá? Que equivale a praticamente quatro horas, então eu vou ter mais duas horas e meia nas atividades que vocês vão fazer, tá? Então, a gente calcula por aproximação, porque o tempo presencial não é a mesma coisa que o tempo online, tá? Se eu fico na frente de um vídeo, tá? Falando das ações do tempo online com vocês. Então, não é a mesma coisa que o tempo que eu tenho numa sala de aula, tá? Terceiro item. Apresentação no encontro 5 no final, em videoaulas de 10 minutos sobre o tema definido, tá? Que pode ser em equipe ou pode ser individual, tá? Tem estudantes que gostam de fazer a atividade individualmente e tem estudantes que gostam de fazer a atividade em equipe. Então, eu vou deixar a escolha para vocês, como vocês querem trabalhar, tá? E a nota final será o quê? Será a média das três atividades, tá? Acima sendo a nota de aprovação igual ou superior a 7, tá? Então, eu digo para vocês, o que será considerado a presença nos momentos presenciais, as atividades assíncronas, tá? A distância no módulo acadêmico, tá? E a apresentação de videoaula que vocês vão desenvolver em 10 minutos de aula sobre um tema definido, tá? Então, esses 10 minutos podem variar, pode ser um pouco menos e um pouco mais, tá certo? No semestre passado, a gente testou esse modelo, a gente observou que teve aluno que fez aula em 8 minutos e teve aluno que fez aula num limite que foi de 15 minutos, tá? Ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre a questão das notas? Não, professor. Ok. Então, vou avançar. Pronto. Cronograma nosso, tá? Então, basicamente, eu estou passando aqui o cronograma com as atividades que a gente vai desenvolver. Então, atividade síncrona, primeira coluna, data e carga horária, plataforma e o professor responsável, que no caso serei eu, né? Mas eu coloquei a equipe, porque ela me ajudou em todos os aspectos, tá? Então, aula 1, que é esse momento de hoje. Top, reformulação sobre o contrato didático e história da informática na educação. Covid-19, ensino remoto, EAD, videoconferência, são as coisas que a gente pretende falar hoje, tá? Então, nossa aula, a previsão é de 8 às 12, mas pode ser que a gente termine mais cedo, tá? Esse processo, tá? Vamos estar utilizando o Google Meeting, tá? E vamos ver o que nos interessa. Essa é a última aula nossa, de 2020, tá? Na aula 2, a gente já vai estar em 2021, no dia 7, exatamente no dia que está previsto o retorno às aulas, tá? Porque a partir de sexta-feira, nós teremos um recesso até o dia 7, ok? Então, e o que será isso daí? Será introdução a videoaulas, tá? Que é um dos tópicos que a gente trabalhou no semestre passado e deu uma valorizada nisso daí, tá? Aula 3, no dia 14, introdução à videoaula 2, tá? É uma aprofundação sobre isso. No dia 4, oficina de videoaula, tá? Eu vou chamar, provavelmente, o Luciano, um aluno meu, para falar para vocês sobre videoaula em termos de oficina, tá? Ele vai falar sobre direito autoral, sobre uma série de coisas aí e vai fazer algumas práticas com vocês, tá? Aula 5, letramento digital. Ok? Minha boca está seca aqui, quem pensa? Tá? Aula 5, letramento digital. No dia 28, tá? Esse material está disponível também para vocês. Já os slides no módulo acadêmico. E esse aqui é o primeiro módulo, videoaulas e letramento digital, tá? O módulo 2, redes sociais e software educativo. No dia 4 do 2, 4 de fevereiro, vamos falar sobre redes sociais, seu uso e suas consequências. A aula 7 vai ser sobre software educativo. Aí a gente vai falar sobre o logo e sobre o scratch. Vai ser uma aula na qual a gente vai falar sobre algumas práticas, tá? Eu vou utilizar o soft logo, vou utilizar o soft scratch, tá? Vou indicar onde vocês podem baixar ou utilizar esse software na rede. Se tiver alguém que conhece, que conheça o logo, né? Eu até pergunto, porque essa pessoa também poderá nos ajudar e poderá explorar essas ações. Tem alguém que trabalha nessa perspectiva já? Tá, então vamos lá. Aula 8, software educativo, recursos no ensino e aprendizagem. Aula 9, software educativo 3, alfabetização matemática, alfabetização matemática e ensino de ciências. Então vou apresentar na aula 7, o logo e o scratch. Na aula 8, vamos falar sobre recursos no ensino e na aprendizagem. E na aula 9, software educativo para alfabetização matemática e ensino de ciências, tá? Inclusive, eu vi alunos da matemática, eu vou falar sobre o GeoGebra, tá? Inclusive, a gente está tendo uma formação com o pessoal da física, com o GeoGebra, e já aproveito para comentar com vocês sobre isso, caso vocês queiram participar de alguma atividade que a gente esteja desenvolvendo, tá? A gente está com o grupo do GeoGebra, hoje à tarde eu vou trabalhar nesse grupo do GeoGebra, último encontro do ano, mas o ano que vem a gente vai fazer encontros quinzenais. E caso vocês queiram participar, sejam bem-vindos, ok? Aula 10, vamos falar sobre Soft Divi, vamos falar sobre Single Board Computers, computadores de placa única, eu tenho um computador desses aqui na minha casa, tenho na realidade três aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma tendência, e vamos falar sobre robótica educacional, tá? Depois, no módulo 3, Acessibilidade ou Seminário. A aula 11 será dia 11 do 3, véspera do meu aniversário, tá? Vamos falar sobre acessibilidade, tá? Aula 12 será o Seminário 1 e a aula 13 o Seminário 2, tá? Se não tivermos grupos suficientes para fazer o Seminário 2, tá? Então, a gente, vamos dizer, vai ter a aula 1, tá certo? E as aulas nossas, daí, elas se encerram, tá? Ou eu deixo esse momento vago para vocês, aí vai depender do andamento do semestre. No dia 14, as notas finais, a gente apresenta para vocês, tá? Então, basicamente, esse é o cronograma de ação, tá? Que temos aqui, tá? Temos um cronograma que atende janeiro, fevereiro, março, e nosso semestre termina no dia 1 do 4. Ok? O semestre real para toda a UFC termina no dia 10 do 4. Ok? Então, pode ser que a gente tenha algum contratempo, a gente tenha espaço para poder adiar uma aula ou fazer alguma ação, isso daí vai depender da gente. Ok, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão tão pertinho que me dá medo. Não, professor, ficou claro. A gente entendeu tudo, não precisa ter medo, vai dar tudo certo. Tá, obrigado. Muito obrigado, tá? Então, agora vamos para a história da informática educativa. Primeiro lugar, eu já errei aqui numa coisa, porque nós estamos na disciplina de informática na educação, e eu falei que informática educativa é diferente de informática na educação. Mas eu também falei algo que dá uma pista para vocês sobre no que é diferente a informática educativa da informática na educação. Vocês percebem o que é? Essa diferença? Eu acho que a informática educativa tem um objetivo, e a informática na educação está inserida para auxiliar o processo educativo. Eu sei. Tá. A informática na educação abrange tudo o que a gente faz com o computador na escola. Na escola ou no ambiente educacional. tá? Então, a informática na educação inclui a gestão, inclui a sala de aula, inclui o uso, de repente, de uma rede em um ambiente escolar. Agora, a informática educativa, ela tem o objetivo de tornar qualquer ferramenta digital um auxiliar do professor. na informática educativa, o computador, tá? Ele se torna um auxílio a mais, um auxílio adicional, tá? Em termos didáticos, dentro da sala de aula. E na informática na educação, a gente pensa todos os processos. Eu poderia falar da informática na educação na pesquisa em educação, tá? Poderia falar da informática na educação dentro da secretaria da escola, tá? Para trabalhar com a documentação escolar, tá? Poderia falar, por exemplo, do uso de telefone de seus celulares dentro da escola, que é um assunto polêmico, né? É um assunto polêmico. Poderia falar, tá certo? do uso do computador no ensino de matemática, no ensino de língua portuguesa, no ensino de ciências. Poderia falar sobre inclusão digital na escola, tá? Então, informática educativa, ela abrange tudo, tá? Informática educativa, não. Informática na educação, ela abrange tudo. E informática educativa, ela abrange somente a didática, ok? Tá? Então, temos uma disciplina didática de informática educativa, tá? No curso de pedagogia, a gente tem uma disciplina que o Hermínio, a Liz, tá? Eles dão que é informática educativa, tá certo? Então, avança por aí. E o que envolve a informática na educação? Esses termos que a gente está vendo com essa figura aí, tá? Eu vou desligar só a minha imagem um pouquinho, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Essas palavras-chave que a gente tem, como, por exemplo, instrucionismo, construcionismo, Projeto Educom, Proninf, Comunidades Virtuais de Aprendizagem. Então, esses processos, tá? Esses termos eram falados mais ou menos nessa época aqui. A época dos computadores de grande porte e a época do computador pessoal, tá? Então, nessa época, dos anos 70 para os anos 80, tá? Então, muitos desses termos aqui eram falados, tá? Se falavam desses termos, tá? Máquina de aprender, tutoriais, Computer Ideal, Instrumental, fóruns, Comunidades Virtuais de Aprendizagem, Projeto Educom, Proninf, tá? Então, esses são termos, tá? A gente pode considerar termos técnicos até da área, tá certo? Aprendizagem colaborativa em rede, por exemplo, é algo que você vai ouvir um cara de ciência da computação falando sobre esse tema, tá? Porque tem muita gente da área de computação que trabalha com informática educativa, tá certo? Existe muita gente, tá? E, ao mesmo tempo, tá? Quando eu falo de laboratório de informática nas escolas, objetos de aprendizagem, software educativo, cybercultura, aprendizagem móvel, eu já estou falando dos anos 90, tá? EAD, tá? Muita gente, o EAD é educação à distância, mas quando o A é minúsculo, tá? EAD também é o ensino à distância, são duas coisas diferentes, tá? Ensino à distância envolve a didática para se trabalhar com a educação à distância, tá? E nem tudo da educação à distância, tá? É necessariamente didático. Quando você trabalha com a gestão de uma sala de aula, como a gente está trabalhando aqui, a gente não está trabalhando necessariamente com uma atividade didática, mas está trabalhando com algo que vai facilitar e ajudar a vida de vocês, tá? A todos que estão chegando agora, eu peço que deixem. É uma diferença, realmente, Esté. Deixa eu até aproveitar aqui que a pergunta que a Esté fez, eu vou só mudar aqui para visualizar, tá? Eu acho o Samuel Napoleão, acho que é informática educativa, são métodos de informática na educação. Na realidade, a informática educativa é uma didática, tá certo? É uma didática que a gente trabalha, como que a gente usa o computador em sala de aula, tá certo? Essa diferença de EAD e o EAD minúsculo aqui não são sinônimos. A EAD, que a Esté pergunta aqui, a primeira, a maiúscula é educação à distância e a segunda é ensino à distância, tá certo? E são coisas bem diferentes. O ensino à distância é já a didática aplicada a conteúdos específicos. Já a educação à distância envolve todo o processo educacional, tá? Envolve todo o processo educacional, tá certo? Então, são pequenos detalhes que a gente descobre no transcorrer desse processo. Tá certo? AVA, ambiente virtual de aprendizagem, aplicativos, tecnologias de informação e comunicação. Hoje já é um termo errado. A gente fala de tecnologias digitais de informação e comunicação. T, D e C, tá? É o correto. Mas, antigamente, se falava de tecnologia, de informação e comunicação lá pelos anos 2000, tá? Tá? E, atualmente, a gente fala da internet das coisas, a gente fala de tablet, né? Fala de aprendizagem app learning, aprendizagem ubíqua, impervasiva, redes sociais, computação nas nuvens. E, ao mesmo tempo, olha como reduziva esse equipamento. Olha como isso tudo reduziu. hoje em dia, o rapaz está com o celular, com o tablet aqui embaixo do braço, provavelmente aqui carrega um notebook, tá certo? Então, o que houve dessa época para essa época? Nessa época, os dados, a quantidade de dados que a gente trabalhava eram poucas, tá? Hoje em dia, a quantidade de dados que a gente trabalha nessa época é muito perto disso aqui. isso tudo aqui mostra um pouco da evolução histórica, tá? Desse processo como um todo. Tá? Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade para perguntar. Usem o dispositivo de levantar a mão, ó. Eu vou usar aqui no celular. Opa, liguei. aí, ó. Eu tô com a mão levantada aqui, tá certo? Então, quando quiserem perguntar, levantem a mão que daí a gente vê uma ferramenta nova que o Google desenvolveu. Então, vamos lá. O que é essa figura? Essa figura mostra um laboratório típico dos anos 80, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Terminais burro e a presença de um MyFrame, tá? MyFrame era o computador de grande porte, né? Esse aqui, esse bichinho aqui, no fundo. Tá? Esse aqui é o MyFrame. Esse é o computador. E a pessoa que tá sentada aqui, ela não tá num computador? Não, tá na frente do que a gente chama um terminal Google, tá? Ela digita coisas aqui no teclado, o computador aqui processa e devolve depois o que foi feito pelo monitor de vídeo, tá? Então, o terminal Google, ele não processa nada, tá? Ele é apenas uma entrada e uma saída de dados, tá certo? Que hoje pode muito bem ser confundido com o computador, tá? Aqui nós temos ferramentas de entrada de dados, tá? Aqui, ó, é um teclado e um monitor. o processamento tá aqui. O que faz funcionar o computador é isso, tá? Isso era um computador de grande porte, tá? No laboratório de Columbia nos anos 80, mas esse tipo de computador já era utilizado nos anos 70 e nos anos 60, tá? Mas, pra gente, o que vai interessar é essa história, tá? Então, aqui, por exemplo, como que funcionava um projeto educacional. Os projetos educacionais começaram a funcionar na USP, na Unicamp, né? Nesses laboratórios, tá? Começou a se falar em educação por volta dos anos 70. A professora Leia Fagundes, tá? Lá do Rio Grande do Sul, é uma pessoa que, uma vez, ela veio aqui dar uma palestra, né? e tivemos oportunidade de conversar. Eu era estudante como vocês. A Leia Fagundes, ela já era considerada uma veterana nos anos 90, tá? Então, ela explicando como funcionavam os projetos nesse tipo de laboratório, tá? Que eram chamados de CPD, Centro de Processamento de Dados, tá? Já nos anos 80 também começou a aparecer os personagens computers, tá? Os computadores pessoais. Esse aqui é um CP500, tá? Esse computador, por exemplo, funcionava com um disquete, tá certo? Com um disquete. Tinha essa tela monocromática verde, tá? E o teclado no qual a gente operava era esse teclado, tá? Aqui havia uma CPU, tá? Ligada com esse monitor, tá? E um bichinho desse aí, em 1982, ele custava na faixa de 7 mil dólares, que era dinheiro pra caramba na época, tá? 7 mil dólares era o preço de um carro. Era o preço de um carro. Então, como que eu conheci esse computador? Na época eu tinha, em 82, eu tava com 10 anos de idade. Eu tive contato com um bicho desse em 83, tá? Como que eu tive contato? O meu vizinho, ele tinha ganhado do pai dele, que era pra mim, era rico pra caramba, cara, tá? então eu ia na casa dele, tá? Atravessava primeiro, segundo, terceiro portão, tá? Pra poder ver um CP500. Tá? E a gente chegava com umas revistas, que era tipo revista em quadrinho, com código em basic, pra começar a programar. e onde a gente gravava os programas? Gravava nos disquetes, tá? De 5 polegadas e um quarto. O que é 5 polegadas e um quarto, gente? Pra gente poder ter uma ideia, tá? É mais ou menos, opa, deixa eu mostrar, era mais ou menos um LP, tá? Era um LP pequeno, era uma caixa desse tamanho, então aqui, aproximando do meu rosto aqui, era algo onde o meu rosto cabia, tá? Um disquete, tá certo? E qual a capacidade de armazenamento desse disquete? Tá? Era 512 kilobytes, tá? Então, era, vamos dizer, naquela época, 500 kilobytes era muita coisa. tá? Do que a gente fazia. Professor, o senhor tá sem áudio. Ah, desculpa, desliguei. Ah, e eu falando aqui, feito um gol, ô meu Deus. Não, mas faz pouco tempo que o senhor desligou. É que eu confundi os pontos. E agora? Tá, perdão, gente, perdão. Então, olha só, tá? Num CP500 desse, eu programava arquivos em linguagem basic, copiado de revistas, que eles faziam revistas junto com as revistas em quadrinhos, dos joguinhos que tinham naquela época. Então, eu tentava desenvolver o joguinho, copiava tudo aquilo. Passava quatro dias da semana fazendo aquilo. enquanto os meus amigos jogavam futebol, meu irmão ficava pela rua e eu ficava lá na frente do computador programando junto com o meu colega, que hoje é, inclusive, um professor da Unicamp. Era puro, exatamente, Samuel. a gente estava tudo lidando com coisas da idade da pedra. Uma coisa interessante, em 89, eu já estava fazendo processamento de dados, aí eu fui, eu fui para São Paulo, porque eu sou do interior de São Paulo, sou de Rio Claro, no interior de São Paulo. aí eu fui para a primeira Fenasoft, a primeira feira de informática que teve mostrando máquinas no Brasil. Eu fui para ver o quê? Que um computador gerava quatro cores. Um monitor de vídeo que gerava quatro cores era uma coisa fantástica. E, hoje em dia, a gente lida com 65 milhões de cores. tá? Então, era isso na época nossa. E aí, é importante a gente destacar os projetos educacionais, tá? A primeira ação em informática educativa, no estado do Ceará, se deu no final dos anos 80 e início dos anos 90 com a criação dos Centros de Informática Educativa, CIED. Este órgão foi vinculado à Secretaria da Educação para a Capacitação dos Docentes. O projeto aconteceu inicialmente em cinco universidades do Brasil, que desenvolveram estudos, tendo o logo como principal aporte teórico. Esse logo aqui que a gente está falando, que eu já falei tanto, tá? É um software que foi desenvolvido pelo Simon Papel, tá? que é um matemático do Mietti, e esse software logo foi desenvolvido como trabalho de pós-doutorado que o Papad fez quando ele trabalhou com o professor de doutorado dele, o psicólogo e biólogo Jean Piaget, tá? Apesar de eu ter chamado ele de psicólogo, tá? Ele não teve diploma de psicologia do Piaget, mas os trabalhos de biologia dele evoluíram para o desenvolvimento humano. Então, nesse sentido, transformou a psicologia, tá? Eu falo isso para as pessoas que não conhecem o Piaget, tá? Então, no caso, o Piaget foi o orientador dele. Eles criaram o que eu chamo de geometria da tartaruga, que é muito interessante a gente ver isso no computador, tá? Então, tendo o logo principal para o Teórico, ações complementares, experiências com estudantes, buscavam consolidar experiências para notear o rumo da informática educativa no Brasil. Então, eu digo para vocês que as primeiras ações educacionais tinham esse sentido, tá? E o que dava para fazer no computador era ensinar para os estudantes do logo, tá? E ter como aporte teórico os estudos, os artigos de Papert, tá? Que foi um supervisionando o de pós-doutorado do Piaget. Os Ciedes atendiam estudantes de dez escolas públicas do estado do Ceará no primeiro e segundo grau, dentre essas, Geni Gomes, Juarez Távora, o Instituto de Educação, o Liceu do Ceará, o Mavin, o Castelo Branco, o Adalto Bezerra, o Justiniano de Sepa, o Júlio Gomes e o Joaquim Nogueira. O primeiro a receber os equipamentos para se trabalhar foi o Instituto de Educação do Ceará, com os melhores equipamentos da época, e teve por objetivo atender os estudantes em horários alternados de estudo. Posteriormente, passou a realizar cursos profissionalizantes e treinamento para professores. Eu não vivi essa história aqui no Ceará. Eu vivi esse primeiro momento estando lá em São Paulo. eu fazia parte de um curso de processamento de dados, eu era do ensino médio, que foi favorecido por esses projetos. E esses projetos, eles eram de ensino médio e nós tínhamos contato com a universidade. Foi através desses projetos que eu comecei a me interessar por carreira acadêmica, que foi quando eu entrei no curso de matemática. Então, vamos avançar. Em 87, tivemos a elaboração do programa de ação imediata em informática na educação, que ocorreu como resultado do projeto Educom, e teve como principais ações a criação de dois projetos, o projeto Formar e o projeto do Ciete, que visava a implementação de centros de informática e educação. Teve por objetivo a criação de uma infraestrutura de suporte junto às secretarias estaduais de educação, capacitação de professores, incentivo à produção descentralizada de software educativo. Por que isso era importante? Essa produção descentralizada de software educativo era importante porque, na época, já não tinha muito software. havia pouco software educativo. E os softs educativos que tinham só eram alguns que tinham qualidade. Então, uma coisa que o pessoal fez aqui que foi interessante nos centros de informática e os centros estaduais de informática e educação foi capacitar professores e capacitar estudantes para desenvolver software educativo, principalmente voltado à matemática e à linguagem. Começamos a ter maior intercâmbio dos pesquisadores, visando a integração de pesquisas que vinham sendo desenvolvidas por universidades brasileiras e também se estimulou a produção de software educativo. Aqui no Ceará, nós tivemos, por exemplo, o Instituto do Soft. Esse Instituto do Soft era ligado à Secretaria da Educação, era ligado à Secretaria de Cultura do Estado e o Instituto do Soft foi muito importante, porque reunia colégios públicos, colégios particulares e experiências também para esse desenvolvimento soft. Por esse motivo, hoje, no Ceará, a gente tem uma comunidade muito forte no desenvolvimento de software educativo. O projeto Formar previa a realização de cursos de especialização Lato Senso e Informática Educativa, ou seja, esses cursos eram voltados à prática, Lato Senso é voltado ao trabalho em Informática Educativa, realizados na Unicamp. Então, a gente aqui, por exemplo, mandava, mandava pessoas para fazer essa especialização, então, por exemplo, nós temos várias pessoas que são importantes hoje no cenário educacional que fizeram esse processo, destinados a professores e técnicos eram esses cursos da Secretaria de Educação para que atuassem nos centros de informática educativa. Estes, ao final do curso, assumiram o compromisso de projetar e implementar o Centro de Informática Educativa mediante apoio financeiro do Ministério da Educação. A Santiago, de 2017, é a minha aluna de doutorado que terminou o doutorado sobre a História da Informática Educativa no Ceará. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão tão quietos. Pronto. Oi, professor. É... Professor, eu tenho uma pergunta que vai soar bem boba, mas eu tenho que fazer. O que é um software? O quê? O que é software? O que é um software? É. Perfeito. Bom, a gente pode falar que o Air é produto em inglês. A gente fala de hardware. Hardware é o equipamento. Um computador é um hardware. Um celular é um hardware. hardware, tá? Então, esses equipamentos que a gente toca, a gente modifica, tá? Essas coisas todas, tá? O hardware, para poder funcionar, ele precisa de uma parte lógica, tá? E a parte lógica é o software, tá? Que seria, vamos dizer assim, como um produto leve, tá? É um produto leve porque ele é produzido a partir de programas, tá? Hoje em dia tem uma outra denominação para os celulares, né? Que é o APP, né? Então, quando a gente fala de software, a gente está falando das coisas que a gente utiliza para programar. Por exemplo, essa apresentação foi feita pela apresentação do LibreOffice, que equivale ao PowerPoint. Então, são programas, tá? E esses programas são só, softwares, tá certo? Então, toda comunicação que a gente pode fazer é por meio de software, tá? Entendi, professor, muito obrigada. De nada. e para os outros colegas que possam achar essa pergunta boba, não é nada boba, tá? Só para vocês terem ideia, a empresa que teve um software de sistema operacional para funcionar os computadores, como a Microsoft, tiveram um monopólio nesse sentido, tá? se tornaram as maiores fortunas do mundo, tá? Então, por isso eu digo para vocês, nós não podemos ignorar o poder do software, tá? Então, vamos avançando. formaram um foi desenvolvido em 87 com o objetivo de formar os professores para implantação dos centros de informática na educação, tá? Deixa eu ver aqui, aqui eu já falei para vocês essa parte, né? Falei da especialização que dura 360 horas, né? E assim por diante. Em maio de 89, em Petrópolis, no Rio, foi realizada a jornada de trabalho do uso latino-americano de informática na educação e reuniu especialistas da área de países diversos para obtenção de recomendação e delineamento de pesquisa e formações para serem integrados a um futuro programa multinacional de informática educativa. Ainda no mesmo ano, o ministro da Educação, Carlos Santana, não é parente meu, autorizou institucionalização do programa e a criação de uma coordenação exclusiva de informática educativa, possibilitando a consolidação destas ações desenvolvidas por pesquisadores brasileiros, tá? Então, o primeiro encontro da área de informática na educação em informática educativa foi em 89, tá? Vamos lá. E o projeto dos centros de informática educativa assumiu um papel importante para essa área, pois esses centros se transformam em ambientes de aprendizagem informatizada, integrados por grupos interdisciplinares de educadores, técnicos e especialistas suportados por programas computacionais de uso de aplicativos à informática educativa, possibilitando o atendimento a professores e a comunidade em geral, contribuindo para a disseminação tecnológica da informática para as escolas públicas. No próximo tópico, vamos conhecer o Proninf, um programa que permaneceu durante dez anos e deixou muitas contribuições e experiências para a história da informática educativa no Brasil. Ok, pessoal? Ok, professor, pode passar. Então, vamos passar adiante. Então, até agora, até agora, a gente tinha falado dos momentos iniciais, tá? A gente falou um pouquinho do que aconteceu com o Ceará, como esse projeto, os projetos do CIEDS, eles foram gestados aqui, mas como foram gestados aqui no Ceará, foram gestados no Brasil inteiro. O primeiro projeto que a gente pode falar é o Formar 1, tem também o Formar 2, tá? Mas não era um projeto assim, nem em termos estaduais, nem em termos nacionais, era iniciativa de cinco universidades, tá? Aí a gente vai ter, agora a gente vai falar do ProLINF, que vai ser o Programa Nacional de Informática Educativa, tá? O Programa Nacional de Informática Educativa foi efetivado em 13 de outubro de 89, 1989, pela Plotaria 549 barra GM, teve por objetivo apoiar o desenvolvimento de utilização da informática nos ensinos de primeiro, segundo e terceiro graus. Naquela época se falava assim, não se falava educação básica nem ensino superior, se falava primeiro, segundo e terceiro graus, tá? E educação especial, tá? Fomentando infraestrutura de suporte relativa à criação de vários centros. Então, o governo dessa época, gente, era o governo Sanei. Nessa época, em 89, a gente teve a eleição, a primeira eleição do período democrático, tá? Então, tivemos vários centros, consolidação, integração de pesquisas, capacitação contínua e permanente de professores, criação de uma infraestrutura de núcleos distribuídos geograficamente pelo país. Por exemplo, a região aqui do Ceará, ela começou a receber internet nos anos 80 por cabo marítimo, né? Recife também foi um ponto significativo, tá? Então, aqui foi um polo, no Recife também foi um polo, Bahia também foi um polo, tá? Na região sudeste foi São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, tá? A região sul, tá? Já participava nesse processo do Programa Nacional de Informática Educativa, tá? Então, trabalhava em estrutura, suporte, criação de vários centros, consolidação, integração de pesquisa, capacitação contínua, permanente de professores, criação de uma estrutura de núcleos distribuídos geograficamente pelo país, capacitação nacional por intermédio de pesquisas, formação de recursos humanos, mediante um crescimento gradual em busca de competências tecnológicas referenciadas e controladas por objetivos educacionais. Então, gente, o Proninf ele fez o quê? Ele começou a agregar as ações que se desenvolveram na década de 80. As ações que se desenvolveram na década de 80, elas não eram especificamente o trabalho de secretarias de educação. Eram cinco, eram cinco, seis universidades se unindo para fazer a formação de profissionais que atuaram na educação à distância e depois a gente passa a ter a perspectiva de se formar esse novo profissional que trabalharia com informática na educação. Nessa época nem se falava ainda em inclusão digital. Então, o que a gente percebe historicamente nesse processo todo foi como se a gente tivesse uma modificação de costumes e hábitos ao longo do tempo. Então, por exemplo, nos anos 80, as pessoas já utilizavam o PC, o computador, o PC, o personal computer, não existia notebook ou netbook ou celular, era uma atividade que estava começando em algumas escolas estaduais, estava começando, nas escolas particulares já estava se tornando uma tendência e uma coisa que é importante a gente mencionar, nessa época o pessoal via a questão da informática como o processo do futuro, então, o pessoal começou a se preparar para as ações educacionais na qual se podia colocar o computador na escola. Para muita gente no ProNinfo era fazer aquele pacote Office, muitas vezes, no qual se tinha Windows, Word, Excel, Windows, Word, Excel e PowerPoint, então, de repente, muita gente pensava nessa perspectiva e muita gente pensava na perspectiva também educacional, só que muita gente que eu falei pensava nessa perspectiva e muita gente pensava na perspectiva educacional. Na escola, não era tanta gente assim, na faculdade de educação, por exemplo, o LabPAN foi um dos primeiros laboratórios. Eu me lembro quando cheguei na faculdade de educação nos anos 90 já, nós só tínhamos o LabPAN, só tínhamos o LabPAN, que era coordenado pelo professor Nicolino e pelo professor Wagner, inclusive as avaliações educacionais do Estado foram implementadas pelo LabPAN naquela época. Segundo Moraes, o Proninf incentivou a capacitação contínua e permanente dos professores e pesquisadores em relação ao domínio da tecnologia de informática educativa, pois reconhecem que essas ferramentas, independentemente da modalidade de ensino, ensino fundamental, médio, superior e na educação especial, enriquecer as práticas pedagógicas e possibilitar o desenvolvimento de novas metodologias e estratégias motivadores aos processos de ensino e aprendizagem. O Proninf partiu do pressuposto de que a informática é um bem cultural e, por isso, as escolas têm um papel fundamental no acesso das informações, atendendo, inclusive, os portadores de necessidades especiais. Moraes demonstra que o Proninf buscava custo reduzido capaz de suportar a implementação dos laboratórios das escolas. pretendia incentivar discussões acerca da utilização do equipamento produtivo pela indústria nacional a serem utilizados pela informática educativa no Brasil e propunha que o MEC atuasse como mediador da informação da educação brasileira. Então, veja só, a informática educativa no Brasil surge em vários locais, as instituições começam fazendo seus projetos e formando as pessoas, daí, veja bem que depois a ideia de um projeto dirigir tudo isso, como o Proninf, só foi possível a partir do contexto da existência de várias universidades. As universidades nessa época incentivaram as secretarias de educação e as secretarias de educação começaram a se organizar. Então, vamos vendo esse processo porque, veja bem, quando a gente começa a ver a história de um processo, a gente precisa entender quem formou quem. O Proninf é um pressuposto que a informática educativa é um bem cultural. Esse foi um pressuposto significativo. Não foi apenas a questão da formação para o trabalho. nos colégios particulares era uma formação para um preparatório para um ensino superior. Então, essas diferenças são fundamentais. Vamos lá. Para a execução do programa foram criados centros de informática educativa na educação. Centros de informática na educação que poderiam ser na educação superior, na educação do primeiro e segundo grau e na educação especial. E na educação tecnológica, que aqui seria a educação profissional, o SIET. Esses centros são formados por grupos interdisciplinares com todos os recursos necessários. Partindo desse programa, a Secretaria de Educação à Distância publicou a portaria 522 de 9 de abril de 87 que teve por finalidade promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio, promovendo o lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação. Então, em 1996, em 1997, aconteceram coisas importantes na educação. Em 1996, tivemos o lançamento da LDB. da nossa LDB, 96, 94, barra 96. Essa LDB foi a primeira lei, de fato, educacional. Não que nós não tivéssemos tido outras LDBs, mas uma LDB que pensava em termos de democracia e pensava em termos de inclusão social foi nesse período. Nesse período também, entre 1996 e 1997, surgem os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental. Em 1998, vai surgir os parâmetros do ensino médio. E uma coisa que a gente vai ver muito importante, tá? Vamos ver a presença desse projeto Proinfo. E aconteceram algumas coisas interessantes nesse período do que coincidiram com tudo isso. Pela primeira vez na história nossa, começou a diminuição de venda dos PCs. A gente estava vivendo por uma época política bem complicada, uma época em que a economia não andava bem. Tivemos uma crise na Ásia nos anos 1990, e essa crise asiática seguida de várias crises que antecederam essa crise, ela foi uma crise que fez com que em vários países o consumo de computadores e produtos informatizados tivesse diminuído. Aqui no Brasil havia sobrado cerca de 340 mil computadores. Então, a Microsoft do Brasil tinha contato com esses conhecedores de software, o presidente da Microsoft no Brasil, juntamente com o ministro Paulo Renato, coincidentemente seu sogro, fizeram uma oferta ao governo federal. que tal a gente distribuir esses 340 mil computadores em pacotes de 10 computadores para formar laboratórios de informática por todo o Brasil? Então, essa é a história já do projeto Proinfo, que eu menciono aqui, do Programa Nacional de Informática na Educação. O Proinfo, que é um projeto que dura até os dias atuais, ele fez essa distribuição e esse projeto substituiu o Proinfo. Então, o Proinfo não foi encerrado, mas ele foi pagocitado pelo projeto Proinfo. Após 10 anos de existência, o Proinfo cedeu lugar ao Proinfo. A diferença entre os dois foi o grau de investimento. Os anos 90 iniciam-se com o investimento do governo federal em programas educacionais, que utilizam o computador como ferramenta didática. E resultou no Programa de Informática na Educação, que teve maior abrangência a nível educacional. O Programa Nacional de Informática na Educação, Proinfo, foi criado pelo Ministério da Educação pela Portaria 522, de 9 de abril de 87. nessa portaria fica evidente a finalidade de disseminar o uso das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas públicas e de ensino fundamental e médio, pertencente às redes estaduais e municipais. E suas ações são desenvolvidas em articulação com secretarias de Educação do Distrito Federal, dos estados e municípios. Então, aqui vai se desenhar os nossos dias atuais. Está certo? O Proinfo tinha por objetivos melhorar a qualidade no processo de ensino e aprendizagem, possibilitar a criação de uma ecologia cognitiva nos ambientes escolares, mediante a incorporação adequada de novas tecnologias de informação pelas escolas, propiciando uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico, educar para uma cidadania global numa sociedade tecnológica desenvolvida. Esses objetivos visavam diminuir as barreiras entre a cultura escolar e o mundo dos estudantes. Em cada unidade da federação havia uma comissão estadual de informática na educação, os núcleos de tecnologia educacional, NTE, eram estruturas descentralizadas de apoio ao processo de informatização nas escolas, auxiliando tanto no processo de incorporação e planejamento das novas tecnologias, quanto no suporte técnico e na capacitação dos professores e das equipes administrativas da escola. Organizado pelas coordenações estaduais, os NTEs funcionavam em espaços com adequada infraestrutura de informática e comunicação para capacitar professores e introduzir tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. Tem alguém aqui do interior? Tem alguém aqui do interior? aqui do interior? por exemplo, se a gente pegar Limoeiro, Limoeiro tem uma estrutura de formação profissional e tem uma infraestrutura que funciona como NTE. Então, nessas estruturas que são NTE, os professores eram muitas vezes levados para poder ter formação sobre como trabalhar especificamente um tipo de programa ou o modo de se trabalhar com os estudantes. Então, tudo isso foi disseminado nos anos 90. Nos anos 90 havia um cuidado com a diminuição do analfabetismo do país. Então, tinha essa perspectiva de diminuir o analfabetismo no país, favorecendo o letramento, inclusive o letramento digital. Nesse mesmo período, estávamos vivenciando um intenso avanço tecnológico, propondo-se oferecer condições mínimas de acesso às tecnologias às populações menos favorecidas. Desse modo, o programa funcionava de modo que descentralizado e tinha por objetivo promover o uso da tecnologia como meio de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. Desde o seu início passou a ser o projeto de máximo investimento do setor, contando com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Unesco e do FNDE. Esses programas permitiram que as escolas fossem devidamente equipadas e os professores capacitados introduzindo a cultura de uso do computador na educação como um meio didático. Então, nessa época dos anos 90, muitas escolas estavam recebendo laboratórios. Eu me lembro que em 1989 eu tinha ido para o Amazonas para um encontro e me surpreendi que a gente, vamos dizer, viu uma barcaça que funcionava como escola e que tinha laboratório de informática com internet e a rádio. Então, me surpreendeu isso, navegando pela região de Manaus. Essas coisas já aconteciam aqui no Brasil nos anos 90, por incrível que pareça. Chega a um determinado ponto desses projetos que em 2003, 2004, eles são projetos que dão um boom. E, de repente, você tem diversas escolas no Brasil com laboratórios de informática, mas também com muitos problemas. Havia um problema também em muitas escolas que era similar ao problema da biblioteca da escola. De repente, o pessoal instalava os computadores e tudo mais e, de repente, o diretor não deixava ninguém entrar ali. Ali tinha que ser um lugar limpo, tinha que ser um lugar maravilhoso para as autoridades verem. Autoridades aqui que falo são prefeitos, governadores. Então, isso, de fato, aconteceu em muitos locais. Mas também aconteceu projetos limpos, como o que vi no Demócrita do Rocha, um projeto voltado ao ensino de matemática e, desculpe, voltado ao ensino de física que, de fato, ocorriam. De fato, esses projetos ocorriam avançados. Eu trabalhei, por exemplo, com projetos de geometria dinâmica desde 1997, trabalhando, na época, eu trabalhava com um software chamado Cabri Geométrica. Eu trabalhava com esse software aspectos do ensino de matemática. Hoje, a gente trabalha com o GeoGebra, essas ações. Mas, o que eu digo para vocês é que não havia um especialista em informática na educação. Havia professores como eu que eram de uma área específica e tiveram contato com diversas áreas. Está certo? Por exemplo, isso aconteceu comigo na minha entrada na UFC. Na minha entrada na UFC, eu lidava com a educação à distância e daí a UFC virtual era recém-criada, fizeram um concurso, foi o primeiro aprovado em educação à distância pela UFC virtual, quando entrei na UFC. então, a área de informática educativa era uma área em que começa a ter de fato os especialistas de 15 anos para cá. Está certo? Que você vai ter o especialista mesmo em informática educativa, porque a maioria dos especialistas até 2006, 2007, eles vinham de uma área de licenciatura. Seja em matemática, seja em pedagogia, seja qual licenciatura for. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Posso avançar? Ok. Somente após editado o decreto 6.312 de março de 2007, de dezembro de 2007, o Proinfo passou a ser o Programa Nacional de Tecnologia Educacional. O que significa você se transformar como um programa? Significa que nenhum governo pode ignorar esse projeto, pode destruir esse projeto. Então, o Proinfo se tornou uma tecnologia educacional definitivamente no território brasileiro, tendo por objetivo principal promover o uso pedagógico das tecnologias digitais. Então, veja só, quando você ouvir alguém falar de programa, é algo que pode mudar o governo, pode mudar as coisas, não pode ser ignorado. Você pode até tratar mal o processo, mas você não pode chegar à posição em que se ignora o processo. Então, o Proinfo passa a ser o Programa Nacional de Tecnologia na Educação, nas escolas, tá? E aí, uma coisa importante, os objetivos de promover o uso pedagógico das tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas de educação básica da rede de comunidade. Nesse decreto são definidos seus objetivos, destacando também a responsabilidade do Ministério da Educação. Artigo 1, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional para a Info executa no âmbito do Ministério da Educação, promoverá o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Parágrafo único, são objetivos do Proinf promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbano e rural, tá? Então, veja só, o Proinf se refere ao ensino urbano e ao ensino rural, fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso de tecnologia de informação e comunicação, promover capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do programa, quatro, contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores de conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias digitais beneficiando a comunidade escolar e a população próxima à escola, contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por meio do uso da tecnologia de informação e comunicação, tá? E o sexto, fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. Um problema que nós tínhamos, por exemplo, nos anos 2000, tá? Conteúdo em língua portuguesa quase nós não tínhamos, tá? A produção de artigos para a Wikipédia brasileira era muito pouca, tá? Então, de repente, começou a aparecer mais e mais conteúdo em língua portuguesa, devido à cobrança do ProInf. Tá? Alguma pergunta, gente? Desse modo, o programa almejou a melhoria da qualidade da educação, propondo novas estratégias para a elaboração de conhecimento, buscando dar ensejo a todos os benefícios decorrentes do uso das tecnologias. Pôde ser considerado como política pública, uma vez que buscava materializar diretrizes e objetivos definidos pela Secretaria de Educação à distância, à sede, destinando recursos para inclusão digital no terreno educacional público, enquanto proporciona a formação de professores. com isso recebia influências características da realidade político-administrativa de cada estado. E aí eu já chamo atenção para vocês. A informática educativa se dividiu nos estados e se caracterizou por formatos diferentes. Por exemplo, governos que eram de determinado partido, que não tinham relação com o governo federal, por exemplo, eles faziam a informática educativa funcionar de uma forma. Se fosse a favor do governo, se fosse a favor do governo federal, era de uma outra forma. O Ceará, por incrível que pareça, nesse processo, ele conseguiu se destacar em termos de informática educativa nos anos 90 e na década passada. E, de certa forma, o Proinfo foi responsável por muitos dos avanços que nós tivemos em locais como Fortaleza, Sobral, em termos educacionais. Então, é uma área onde o processo foi forte e até os dias atuais. Milagres como de Sobral não surgiram do dia para a noite e pessoas que trabalharam com informática e neuroeducação tiveram, vamos dizer, contato direto ou indireto. Executado no âmbito do Ministério da Educação, o Proinfo levou às escolas computadores recursos digitais e conteúdos digitais. Em contrapartida, os estados e municípios deveriam garantir que as escolas tivessem estrutura adequada para receber os laboratórios e condições para capacitar os professores para o uso das tecnologias. De acordo com o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o programa executou as ações descritas na sequência. Um, quais seriam essas ações que foram desenvolvidas? A implementação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos nas escolas públicas e de educação básica. Dois, capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais para utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital, oferta de conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de informação disponíveis pelo Ministério da Educação. Quatro, visando a contribuir com a implementação e a expansão do uso de tecnologias digitais na Escola Pública Brasileira, o FNDE estruturou um registro de preços em que os municípios e estados e o Distrito Federal poderiam adquirir equipamento com recursos próprios ou de outras fontes por meio da adesão à ata de registro de preço no pregão. Então, se o preço do laboratório é definido, o gestor pode trabalhar no sentido de obter o laboratório. Então, passa a ser, de repente, uma ação de gestão educacional. O PAN-INFO foi implementado pelo governo federal em colaboração com o MEC, governos estaduais e municipais, tendo por diretrizes estratégicas a sequência. Primeiro, subordinar a introdução da informática nas escolas a objetivos educacionais estabelecidos pelos setores competentes. Dois, condicionar a instalação de recursos informatizados à capacidade das escolas para utilizá-los, demonstrada através da comprovação da existência de infraestrutura física e recursos humanos à altura das exigências do conjunto hardware, software, que será fornecido pelo governo federal. Três, promover o desenvolvimento de infraestrutura de suporte técnico de informática no sistema de ensino público. Quatro, estimular a interligação de computadores na escola pública para possibilitar a formação de uma ampla rede de comunicações veiculada à educação. até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Não, tudo bem, professor. Ok. Então, vamos lá. Quinto, fomentar a mudança de cultura no sistema público de ensino de primeiro e segundo grau, de forma a torná-lo apto para preparar cidadãos capazes de interagir numa sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida. Seis, incentivar a articulação entre os atores envolvidos no processo de informatização da educação brasileira. Sétimo, institucionalizar um adequado sistema de acompanhamento e avaliação pelo programa em todos os seus níveis e instâncias. O programa levou computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais para as escolas, as quais, em contrapartida, deveriam preparar os laboratórios como estrutura adequada de acordo com a localização urbana ou rural e capacitar os educadores e gestores para a utilização das tecnologias e inclusão digital. Então, agora a gente vai falar dos projetos aqui no Ceará, mas uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês, que vocês colocassem aí no chat, qual foi o primeiro contato com a informática que vocês tiveram? é uma pequena enquete aqui que a gente pode fazer via chat. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram? Com a informática. Olha só, Larissa está dizendo aulas de informática no ensino fundamental, aulas de informática na escola mesmo, eu acho que tinha oito anos, tá? a Esther colocou. Quais foram essas, onde vocês começaram esse processo? Tá? Também no fundamental, primeiro contato já no trabalho, tá certo? Então, tivemos três até agora, das quatro pessoas usando o paint, tá? Tá? muitas vezes o professor, ele botava o paint pra vocês, até hoje o paint é instalado aqui, né? Eu fiz profissionalizante em redes de computador, perfeito, Samuel? É também um outro acesso. Vamos lá, pessoal, coloquem suas, coloquem as suas histórias, então vejam bem, pessoal, né? No caso dos que colocaram, ah, levantou a mão, diga, quem levantou a mão? Eu posso falar? Porque, como eu tô no trabalho, é melhor falar do que escrever, professor. Eu entendo, eu entendo, perfeito. Pode falar. O meu primeiro contato com a internet foi mais ou menos também, assim, na aula, né, na escola, que a professora colocava uns desenhos pra gente pintar no computador, que eu achava super divertido da turma da Mônica, e depois o meu primo ganhou um computador da escola, que ele tirava em escola pública, aí ganhou um computador, e aí eu ficava no paint desenhando. Ótimo. Mas, veja só, percebam uma coisa, boa parte de vocês tiveram o conhecimento da informática, tá? Tiveram conhecimento da informática pelos recursos públicos, né? Mariane, diga, você tá com a mão levantada? Desculpa, porque eu não sabia desligar. Era eu, professor, que levantei a mão também. Ah, pode falar, Marcelo. meu primeiro contato, meu primeiro contato, ele já tinha sido na família, porque a minha irmã, ela tinha um computador na época, então, ela me ensinou umas coisinhas básicas, como usar o Google e algumas coisinhas. Então, a maioria das coisas que eu realmente aprendi foi vendo outras pessoas mesmo. Mas, tanto, o segundo contato foi na escola, mas também só foi duas aulas de informática, aí na semana seguinte, todos os computadores começaram a dar problema, às vezes era internet, ou um computador estava fora do ar, então, assim, nunca foi um contato certo, sempre a infraestrutura era sempre precária, então, nunca consegui progredir. Ok, mas, pessoal, vejam só uma coisa, que eu quero mostrar para vocês, que boa parte do pessoal, tá, tiveram acesso escolar, tá, outra parte teve acesso familiar e escolar, outros tiveram acesso no meio profissional, no mundo do trabalho, né, mas veja só, tá, eu me lembro que, na época, nos anos 90, sabe, acontecia um fato muito interessante, todo mundo, todo mundo que vinha da escola pública, geralmente, não sabia nada sobre informática, e eu comecei a observar dez anos atrás que todo mundo que vinha da escola pública ou particular já vinha com um pacote office, tá, resolvido, por exemplo, eu precisava, nas aulas de informática educativa, ensinar sobre editor de texto, uma série de coisas para o pessoal poder trabalhar no mínimo, mas esse quadro, ele mudou bastante, tá, de tal forma que, já nos anos 2007, 2008, o pessoal já vinha com essa formação do colégio, tá, de ensino médio fundamental, seja de escola pública ou privada, tá, então isso já ocorria, tá certo, podia acontecer casos em que a pessoa não tinha uma formação bem feita, tá, casos em que podia ocorrer casos em que a pessoa não soubesse o mal, mas isso já era uma ação rara, tá, e hoje em dia a coisa mudou bastante, tá, você não pode mais pensar que colocar a pessoa, alfabetizar ou fazer o letramento digital é somente, tá, ensinar o menino o Windows ou de Excel, tá certo? A Adriana tá dizendo, pois é, no meu tempo precisei fazer, peraí que eu tô, deixa eu ver aqui, tá, a Adriana, ela respondeu, no meu tempo eu precisei fazer um curso do pacote office para auxiliar o trabalho, hoje isso não acontece mais, não acontece mesmo, tá, e eu sou testemunha de que eu fui professor de informática em escola, tive uma escola de informática, tá, e sou professor de informática educativa hoje, tá, na universidade e vi a passagem do tempo, tá, então, a gente percebe que, vamos dizer, as políticas públicas, elas permitiram, de uma certa forma, essa sociedade que tem um pouco de informatização, tá, e com o, os telefones celulares mudou mais um pouco esse parâmetro, tá, com a popularização dos celulares, todo mundo tá tendo acesso a app, tá tendo acesso a recursos, tá, então, a gente já vive numa sociedade informatizada, de tal forma que nós, participantes dessa sociedade, seja estudante, seja professor, tendo conhecimento ou não tendo conhecimento, a gente sabe que o papel da informática hoje pode eleger um presidente, pode eleger pessoas, tá, a última questão que me chamou muito a atenção foi uma candidatura em São Paulo que foi feita praticamente pelas redes sociais, tá certo, e são fenômenos de interesse, tá, então, nesse momento que a gente está vivendo, já é o momento em que a informática entra em todos os cenários, inclusive na educação, tá, e agora eu vou falar um pouquinho dos programas e projetos de informática desenvolvidos no Ceará, tá, não porque eu tenha escolhido o Ceará, é porque o Ceará ele representa muito bem a realidade do que do que se pretendia que ocorresse no Brasil, tá, haja vista a realidade mostrada nessa tese, tá, a tese é de quem? Da minha aluna Larice Barreira, essa tese é de 2017, aprofundaremos o conhecimento dos principais programas e projetos desenvolvidos até o ano de 2010, a Larice, ela fez essa pesquisa em 2017, que ela defendeu, no estado do Ceará, apresentados pelos sujeitos entrevistados. Esses programas objetivaram promover o uso tecnológico, o uso de tecnologias digitais na escola. Assim, percebemos que a informática educativa, um importante recurso pedagógico para as escolas, conhecemos sua história e implementação no Brasil, bem como os avanços conquistados. Espera aí, vamos lá. tem uma travadinha, mas já resolveu. Então, vamos pelos projetos e eu já digo para você que eu participei da primeira etapa do projeto CRIB. O Centro Rural de Inclusão Digital é um projeto desenvolvido pela UFC por meio do Laboratório de Pesquisas Multimeios da Faculdade de Educação, desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Ceará, e Banco do Nordeste, BNB, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, por intermédio do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, NEAD. O projeto iniciou em julho de 2004, Santana 2008. Santana sou eu. exprime que as linhas de atuação do projeto são informática educativa, inclusão digital, teletrabalho, formação de gestores e web, comunicação que visam numa perspectiva o geral, o desenvolvimento social, econômico, cultural, mobilizando as comunidades a fim de promover uma mudança local, em busca da consciência de que o cidadão tem o seu poder aumentado quando tem acesso à informação, sendo capaz de transformá-la em conhecimento. Então, em que consistiu esse projeto? Bom, esse projeto, ele consistiu em fazer ilhas digitais em assentamentos em comunidades rurais, tá? Então, nós acompanhamos, eu acompanhei a primeira fase, tá? Que era desenvolvido em quatro fases. A primeira fase, nós levávamos o equipamento e, junto com os estudantes escolhidos pela escola, pela escola do assentamento, tá? Junto com esses estudantes que eram selecionados, nós começamos a trabalhar a montagem de laboratórios, tá? Na montagem desses laboratórios, nós ensinávamos eles a fazer as manutenções dos equipamentos, fazer chamada técnica e entre outras coisas. Numa segunda fase, a gente preparava esse pessoal para fazer o atendimento da comunidade, tá? E um detalhe, o laboratório que era montado nesse local tinha conexão à internet via rádio e devia ter cerca de 70 famílias, tá? Considerando que uma família rural tenha na média tenha na média de 10 a 15 pessoas, tá? Então, dava um número significativo de pessoas, tá? Outra característica, essa comunidade tinha que ser isolada, tá? Então, por exemplo, eu fui para o assentamento de Santana na proximidade de Boa Viagem, tá? Então, nesse local que a gente trabalhou durante algum tempo, a gente ia para ficar isolado mesmo, tá certo? Então, montávamos laboratório e tal e geralmente a gente ia em que época? A época de chuva, tá? Que coincide com o período de férias do final do ano e do início do ano, tá? Então, por exemplo, em Santana e ali perto da região de Boa Viagem, quando a gente ia, por exemplo, a gente às vezes pegava o rio transbordano, a sul transbordano, ia com o caminhonete do Intra, tá? E durante esse período, a gente tinha que também fazer o contato e mobilizar a comunidade, tá? Então, esse seria a primeira e a segunda fase. A terceira fase, os meninos, eles já tomavam conta dessa ilha digital e eles faziam a observação dos fatos, anotavam, registravam o clube e também faziam um processo de inclusão digital. Então, lá nós tínhamos cursos associados junto com a escola e tínhamos também formações para a comunidade também, tá? E havia um momento de atendimento do cidadão, tá? Então, funcionava das oito da manhã até oito da noite, tá? Esse processo. Eu me lembro de um fato interessante, só para contar para vocês, no qual eles tinham uma tonelada de mel, mas não tinham vendedores. Então, de repente, o pessoal da cooperativa, que todos esses assentamentos têm cooperativa, de repente, eles entram em contato com o Banco do Brasil de Boa Viagem, o gerente do Banco do Brasil vê o problema deles e entram em contato com uma comunidade cooperativa que havia na Alemanha e conseguem vender cerca de uma tonelada de mel. Tá? Então, de repente, esse processo todo, tá? Não teve uma mediação da universidade, tá? Nós não tivemos, assim, uma mediação. Isso já foi uma consequência. houveram várias pessoas desse curso que fizeram Pedagogia da Terra, tá? Inclusive, eu estava lembrando de um menino, o Zé Filho, que se comunicava direto com a gente, que tinha, na época, uns 10 anos de idade. De repente, eu vi o Zé Filho recentemente, antes da pandemia. Eu estava andando pela reitoria, daí a pouco professou, professou. Daí vem o Zé Filho, adulto. E o Zé Filho, adulto, ele está fazendo agora mestrado na sociologia, tá? Então, é um dos frutos desse tipo de projeto, tá? Muitos alunos participaram do Pedagogia na Terra, que teve na Facedos, tá? Então, veja bem, esses projetos dos Centros Rurais de Inclusão Digital fizeram a diferença para as pessoas, tá? Esse, mas não existia na época, só esse tipo de projeto, tá? Havia projetos de inclusão digitais em outros estados, haviam projetos de inclusão digital também em locais como a universidade. Então, o Nelson Preto, por exemplo, ele, quando foi diretor da Faculdade de Educação da Bahia, ele fez um projeto dos quiosques digitais para o Salvador. era um projeto que entrava nessa perspectiva. As linhas de atuação do projeto são informática educativa, inclusão, teletrabalho, tá? Quer dizer, havia um espaço já ali para o teletrabalho em 2004, tá certo? Então, essas coisas, vamos dizer, com uma internet bem pior que a de hoje, tá? se corria um risco durante um período de formação de ter três, quatro quedas na comunicação, tá? O próximo programa que eu vou mencionar é o programa Um Computador por Aluno, tá? O projeto Um Computador por Aluno foi instituído pela Lei 12.249 de 14 de junho de 2010. Também de acordo com o decreto 7.750 de 8 de junho que regulamenta o programa e nos apresenta o programa Um Computador por Aluno cujo objetivo é promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal e ou nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência mediante a aquisição e a utilização de soluções informáticas constituídas de equipamentos de informática de programas de computador software neles instalados e de suporte e assistência técnica necessária ao seu funcionamento, tá? Então, o programa Um Computador por Aluno foi executado aqui pela UFC no UFC virtual e quem coordenou foram dois professores o Mauro Pequeno e o José Aires, tá? Durante o período do UCA, tá? Também houve muita coisa interessante porque o aluno podia levar o equipamento inclusive para casa. O UCA é uma iniciativa do Ministério de Educação coordenada pela Secretaria de Educação à Distância, Sede, Barra MEC, essa é uma secretaria hoje extinta e financiado com recursos do Praínfo Integrado. Propõe a criação, socialização de novas formas de utilizar as tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras, buscando ampliar o processo de inclusão digital, além de promover o uso e apropriação tecnológica das tecnologias digitais na escola. O uso do computador por aluno em sejam relações e tendências educacionais, possibilitando a articulação de vários agentes educacionais. Essa iniciativa propõe a mudança do conceito de informática educativa, que prevê um computador para muitos alunos, para modelo um para um. Então, você tem um computador para um aluno. ou seja, cada aluno, professor, passam a ter um laptop individual em sala de aula. Nesse novo paradigma, os computadores físicos são substituídos por máquinas móveis. Com a chegada dos laptops educacionais, o uso do computador deve deixar de ser experiência pontual no laboratório de informática em momentos raros e previamente planejados para tornar-se uma prática corrente da sala de aula, podendo ser utilizada por professor e alunos a qualquer momento como uma ferramenta para potencializar o conhecimento. O programa intensificou o uso da tecnologia digital nas escolas por meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Além dos equipamentos, promoveu a instalação de banda larga infraestrutura de rede sem fio para os estabelecimentos de ensino participantes, além da capacitação dos professores para o uso de equipamentos e utilização dessas tecnologias no processo pedagógico. Então, veja, surgiu o netbook, tá? Isso aqui é um netbook, CCE, é o notebook que era dado pelo U. Houve uma licitação no qual foram apresentados quatro computadores, tá? Tanto dos Estados Unidos quanto da Europa quanto da Índia, tá? A gente testou aqui na UFC virtual esses equipamentos. Essa foi uma das escolhas, tá? Então, os meninos levavam esse netbook para casa, tá? Daí, esse projeto evoluiu já para um tablet por aluno, tá? Um pouco antes, inclusive, da... de 2013, tá certo? Então, aqui, a gente já tem uma ideia. Para o desenvolvimento de programa, do programa Uca, foram selecionados e formados multiplicadores de tecnologia municipal e estadual, responsáveis pela formação dos professores que atuariam nas escolas, nas escolas selecionadas. Essa formação utilizou o ambiente virtual e proinfo e se desenvolveu uma distribuição Linux, tá? Que era de programas educacionais, tá? que foi justamente o Linux educacional, tá? Por meio de atividades presenciais e à distância e ações colaborativas em rede com aulas teóricas e práticas, utilizando o laptop educacional. Ao longo dos anos, o projeto constatou avanços nessas escolas com uma melhoria da infraestrutura e da inclusão digital na comunidade. Aqui no Ceará, tá? A região metropolitana foi atendida pela UFC virtual, tá? Mas veja que depois veio o golpe da Dilma, tudo mais, tal, aí esses processos eles pararam, tá? Então, os projetos que estavam congregados ali, eles foram paralisados, tá? E hoje eles até existem, mas numa perspectiva diferente, tá certo? Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é que de 2007 para cá, na UFC virtual, nós tínhamos várias graduações à distância, tínhamos especializações também, eu coordenei uma especialização para a Escola de Gestores, tá? O professor Herbert de Sobral, que hoje é secretário de Sobral, ele trabalhou nos nossos projetos, ele foi concursado como professor em 2009, eu fui concursado em 2007, tá? Então, a gente viu esses projetos, na época, esses projetos mobilizavam laboratórios que tinham muitas pessoas, eu tinha mais de 100 bolsistas que eu coordenava, tá? No projeto que era o Escola de Gestores da Educação Básica, um programa do governo federal, tá? Depois de 2016, o projeto foi encerrado abruptamente e a gente encerrou as atividades de vários projetos sociais desses, tá? Então, hoje, esses projetos, eles revidem como lembrança, mas muitos deles foram bases para a criação de outros, tá? Uma coisa boa que eu vou mencionar é o Centro de Referência do Professor. O Centro de Referência do Professor, o CRP, constitui um espaço de cultura e tecnologia. Bom, veja bem, ela falou, constitui um espaço de cultura e tecnologia, porque na época ela estava no trabalho final da tese, mas, depois que ela terminou a tese, um mês e pouco depois, o CRP foi fechado. Hoje, o CRP, o Centro de Referência do Professor, é o Espaço Cultural Banco do Nordeste, no antigo Mercado Central, tá? Então, o que foi o Centro de Referência do Professor? No ano 2000, mais ou menos, ele foi desenvolvido como um NTE do município, tá? Núcleo de Tecnologia Educacional do município e como um espaço de formação. Havia, se não me engano, 143 computadores e três laboratórios, tá? Havia um espaço que era o Centro de Atendimento ao Cidadão. O CRP, ele foi inspiração para a criação do projeto CRID, tá? O CRID foi coordenado pelo professor Hermínio Borges, né? O CRP também é uma criação do professor Hermínio, tá? Que foi e é meu orientador, né? Eu costumo chamar, dizer que é meu orientador, porque uma vez uma pessoa sendo orientadora da tua, é uma relação que não morre. né? Então, o que que é o CRP? Construir espaço de cultura e tecnologia educacional que o objetivo é atender a população em geral, com foco nos professores e estudantes das escolas municipais, proporcionando acesso livre à internet, tá? Bem como a programas de formação continuada. O CRP não foi um programa o projeto, mas um local onde funcionou um polo de formação de professores e atendimento ao desenvolvimento do projeto. Em 1992, tinha sido já apresentado ao Ministério da Educação um projeto para a construção de laboratórios de informática na rede municipal de ensino. A proposta foi aprovada com apoio financeiro do FNDE. A Escola Ambiental Doutora Francífica Frota recebeu o primeiro laboratório de informática com cinco computadores para atendimento de alunos da sétima e oitava série do ensino fundamental. Em 1997, seis escolas municipais de Fortaleza foram beneficiadas com 65 computadores do Proinfo, em que seriam criados seis laboratórios de informática, um em cada regional da cidade. Em 1998, a Universidade Federal do Ceará ofereceu um curso de especialização em informática educativa para formar os profissionais que trabalhariam nesses laboratórios. As escolas beneficiadas com os laboratórios foram Gustavo Barroso, Regional 1, que é aqui do lado de casa, Santa Maria, Regional 3, Filgueiras Lima, Regional 4, Padre Valdivino de Cavalho, Regional 4, Sebastião de Abreu, Regional 5 e o Demócrito Rocha. E aí eu já digo uma coisa para vocês, eu participei desses projetos, de um projeto específico chamado Manutili, que eu e o Hermenio coordenamos, no qual nós ensinávamos a manutenção preventiva aos professores e o que é essa manutenção preventiva? É saber passar um antivírus, é saber como limpar um computador, é saber fazer uma chamada técnica quando um computador dava defeito, como que eu faço uma chamada técnica, para que número eu ligo, eu tenho trabalho, tá? E a gente fazia uma visitação semanal para fazer essa formação. Tá? Então, isso ocorreu, tá certo, entre 99 e 2000, tá? Aqui a imagem do CRP, uma fotografia que eu achei da época, tá? Aqui a imagem do CRP. Aqui, por exemplo, é a parte interna. Então, só para ter ideia, por essas escadas aqui, a gente subia, tinha um andar aqui que a gente ia para a gestão no final do corredor. Esse aqui era um laboratório e havia mais dois laboratórios, tá? Aqui era o centro de atendimento ao cidadão, é a parte da espera. Do lado de cá já havia um laboratório, tá? E aqui havia atividades culturais. Sua estrutura abrigou cerca de 143 computadores ligados à internet, sendo destinados à inclusão digital e social, bem como para a formação de professores de informática educativa, estendendo seu atendimento aos servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza e à população de um modo geral, com o objetivo de oferecer formação continuada e acompanhamento aos professores da rede municipal de Fortaleza para a utilização de recursos tecnológicos no ambiente escolar. Depois que eu deixei de participar das atividades do CRP, em 2004, veio a Luiziane, em 2003, veio a Luiziane e, ao invés de ter só 10 e 6 escolas, nós passamos a ter mais de 240 escolas no município de Fortaleza com a ampliação do projeto. E o CRP funcionou até 2017, 2016, 2017. De acordo com o Queiroz, o principal propósito do CRP é trabalhar com todas as escolas do município, acompanhando os professores na utilização de recursos tecnológicos na prática docente. O CRP configura-se como centro cultural e educativo que objetiva a democratização do acesso à cultura com anfiteatro, galeria de arte, acesso à tecnologia de comunicação e informação, disponibilização de computadores ligados à internet para atendimento preferencialmente a professores da prefeitura municipal. Também se preocupa com a formação tecnológica do professor, para tanto dispõe de um núcleo de tecnologia educacional e capacita professores da rede municipal de ensino para trabalharem com recursos tecnológicos. E aqui nós temos uma relação, uma linha do tempo, na qual a gente pode destacar entre 87 e 2010, mais ou menos, o desenvolvimento de alguns desses projetos. Eu queria destacar o projeto CMA KidLink. O projeto KidLink é um projeto internacional, internacional, mas quando foi criado aqui no Ceará foi um projeto CMA e ele funciona, funcionou no CRP até o fim e hoje em dia ele funciona em Sobral, porque o Herbert na época começou a trabalhar com uma vertente do projeto CMA. O CMA trabalha com crianças, mas ele também trabalha com idosos. e o Herbert eu lembro que ele se destacou muito por fazer essa ponte e hoje ele leva a educação de idosos do KidLink lá para Sobral. Está certo? O primeiro curso de especialização também da UFC foi muito importante o que a gente pôde ver nesse curso. Eu pude assistir esse curso. eu era auxiliado hermínio no ambiente de aula. Ali foi onde eu aprendi muita coisa sobre informática educativa, tendo essa ação prática. O curso de especialização preparava professores em informática educativa que iriam criar os NTEs no estado do CERN. O Info Educar foi o primeiro encontro de informática educativa no estado. Eu participei dele. O terceiro Educar em 98 também participei. O Educar de ProInfo sempre de aprender também pude verificar aqui pelo Ceará. O curso de especialização da UES, o quarto Info Educar, eu me lembro disso. o CRP e o Núcleo Tecnológico Educacional, o Quinto Info Educar, o GESAC, aparecimento do CRID, Luz do Saber. Se você botar Luz do Saber no Google, é um projeto que existe ainda hoje, mas esse projeto surgiu a partir de um software, de um programa desenvolvido por um aluno da Faced, o Marcos Dionísio. o Marcos Dionísio começou a trabalhar o Luz do Saber e ele se baseou em Paulo Freire para fazer o software do Luz do Saber. Depois, o Luz do Saber se tornou uma rede social e o município de Fortaleza financiou isso. Atualmente, é um projeto do Estado do Ceará. E essa rede social em língua portuguesa oferece atividades e jogos e brincadeiras para promover a alfabetização. Qualquer um pode entrar e participar do Luz do Estado. Tem mais de 10 milhões de pessoas que usam Luz do Saber, incluindo os países africanos de língua portuguesa. Em 2007, nós tivemos o Proinfo Integrado, que a ideia era consolidar. O Cinturão Digital veio em 2009, o UCA, e a informática educativa, na atualidade, ela continua e ela foi significativa para a gente aqui no Ceará nesse momento de crise. Desculpe, tive que tomar um pouco de água. Foi essencial a informática educativa no Ceará e está sendo essencial porque, por exemplo, o professor Herbert, lá em Sobral, está fazendo cursos de letramento digital através das ações que hoje a Secretaria de Educação de Sobral realiza. Só para ter ideia, tem 140 mil pessoas trabalhando essas formações. Inclusive, o Herbert, ele vai estar... Convidei ele para participar de uma disciplina da pós-graduação. Ele vai estar toda quinta-feira à noite comigo e com o professor Roberto Xavier. Caso vocês tenham interesse em assistir a nossa aula, eu convido vocês. Mas tem sido um desafio grande todo esse processo, todo esse arsenal. Em termos nacionais, grandes ações que nós fizemos como Linux Educacional, que era para todos os laboratórios do Brasil, não é atualizado o Linux Educacional desde 2016. hoje eu vejo muita falha nesse sentido. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção nas considerações finais, é que minha aluna, quando apresentou a tese dela, ela deu, vamos dizer, destaque temporal a três fases. Uma fase que ela chamou de definições de 1980 a 1990, tá? A fase de implementação de 90 a 2000 e a fase de inclusão de 2000 a 2010. Ela pesquisou de 1980 a 2010, tá? Porque ela estava terminando em 2017, ela pensava, né, eu não vou ter condição de avaliar a nossa época, né? Então, vamos avaliar, pelo menos, esses três períodos que se fechavam. Nesse período, nós temos os projetos iniciais, aqui é o início da formação da massa crítica, da comunidade que vai desenvolver a informática educativa. Educom, Unicamp, curso Mirim de Informática, Cied, especialização de Informática de Educação, lá na Unicamp, concurso de software educacional, tá? Em 86, 87, 88, o Proninf. Essa vai ser uma fase. Outra fase, é uma fase de implementação, tá? Então, aqui, basicamente, vão ser formados os formadores do Brasil em informática educativa. Aqui vai ser a parte de implementação, tá? Especialização Informática Educativa UFC, 84, 98, KidLink, Winsoft, o Educadir, tá? O Infeducar, tá? Manute Li foi o projeto que eu coordenei para a formação dos professores, o CRP, NTE, essa foi uma segunda fase. Aqui já é uma terceira fase. Gessac, CRID, UAB, Luz do Saber, ProInfo, Cinturão Digital, UCA, tá? E aí eu digo que tem alguma coisa aqui que, historicamente, a gente está começando a definir melhor agora, que a fase da iniciação de definições foi a formação da massa crítica. Na segunda etapa, essa massa crítica começa um processo de implementação de projetos. E na terceira etapa, que a gente viu o processo caminhando bastante, foi o processo de inclusão digital. Todos os laboratórios tinham essa ideia de incluir toda a sociedade nesse processo de informática. em 2009, 2010, apareceram os tablets, os iPhones, e a gente já começa a ver uma juventude entrando nesse processo. Nessa juventude, inclusive, meu filho, que agora está no curso de música, ele é dessa sociedade que já nasceu com a internet. boa parte de vocês nasceram já nessa sociedade em que se mexia com o celular, às vezes com o computador. Então, começou a se tornar a utilização de recursos digitais como se tornasse um fato comum. Então, basicamente, é isso. A história e a memória da informática educativa no Ceará exprimem três períodos distintos, de definições, de implementação e de inclusão. Eu pretendo ainda organizar isso, colocando a nossa época. Cada qual é composto pelos acontecimentos daquela década, com suporte nos quais se mostram os gradativos processos de consolidação da informática educativa. Com políticas públicas, com o texto no qual as instituições públicas exprimem importantes contribuições. A história não finaliza aqui, pois este é apenas um pedaço dela. Ainda há muito para acontecer. No topo para seguir, continuaremos a discussão sobre os retrocessos e avanços da informática educativa, de acordo com a opinião dos sujeitos entrevistados, privilegiando, assim, os objetivos específicos da pesquisa. Vamos lá, vamos ouvir um pouco o que as pessoas falaram. na pesquisa da Clarice. Os agentes que fizeram parte da história da informática educativa do Ceará apontaram alguns dos retrocessos enfrentados durante os últimos anos no enredo dessa história. No ano de 2014, a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza decretou que os professores votados nos laboratórios de informática educativa do município do município de Fortaleza deveriam reassumir suas funções nas salas de aula. E, assim, os laboratórios ficaram sem nenhum professor responsável. O Orquídea destaca o fato, o Orquídea, a professora Orquídea, nós demos o nome de fantasia para o povo, destaca que o fato de que esse foi um momento marcante, a saída dos professores que estavam em laboratórios de informática e o retorno desses para a sala de aula. Aqui, a gente aponta numa síntese retrocessos e avanços. Retrocessos, retorno do professor lotado nos laboratórios para a sala de aula. Sessão do prédio em que funcionava o CRP, o Centro Cultural do Banco, para o Centro Cultural Banco do Brasil. Do Banco do Nordeste, não do Brasil, me perdoe, Banco do Brasil. Então, o Centro Cultural Banco do Brasil, ou, meu pai, Banco do Nordeste, recebe o prédio em que funcionava o CRP. Descontinuidade das políticas públicas e a paralisação de projetos importantes. Necessidade em investir em tecnologias móveis, inserir em tecnologias digitais com metodologias e recursos adequados. Necessidade de mudanças curriculares nos cursos de graduação e licenciatura, inserindo disciplinas com tecnologias digitais. Esses foram retrocessos que ocorreram em relação ao município, mas também houveram avanços. Superação de dificuldades e resistência iniciais, investimento em informações como o CRP e o NTE. Isso foi um pouco antes de fechar o NTE. Período de expansão dos laboratórios de informática com o Proinfra, reconhecendo esse espaço como sala de aula, uso de recursos como software educativo e conteúdo digital gratuito, investimentos em infraestrutura para promover internet de qualidade, aconteceram com o GESAC e o Cinturão Digital. Ampliação do UCA e do PAUCA realizado pela Prefeitura Municipal que investiu em laboratórios de aula. Na atualidade, alguns avanços que envolvem a informática educativa e a mudança de tendências vêm com o tema com o qual eu tenho trabalhado que tem sido a robótica educacional dentro do contexto de cultura maker. Isso pode se tornar um retrocesso ou um avanço, mas é algo que recentemente eu tenho vivido no LabBank. Essa aqui é a tese de Larice, esse repositório aqui. Eu posso até mostrar para vocês que daí eu já mostraria um pouco das atividades que a gente deixou para você para para serem realizadas por vocês. E eu acho que em termos de conteúdo, conteúdo história da informática educativa, a gente encerra por aqui. Então, vamos agora ver as atividades para realizar, para que nós possamos fazer. Eu vou agora fazer aqui uma pequena mudança. Eu vou ver como que estamos. eu vou abrir o módulo acadêmico aqui. Eu acho que a gente já pode finalizar isso aqui. e vou mostrar algumas coisas que a gente vai fazer toda semana. Está certo? Então, deixa eu entrar aqui no Siga UFC, tá? Está abrindo aqui o cigarro. Vou entrar. Agora, estamos chegando aqui. Ok, gente. Então, pessoal, eu já vou encerrar. Uma transmissão encerrada, agora vou apresentar para vocês aqui. Uma guia, um cigarro. Estou compartilhando aqui com vocês. Módulo acadêmico. Então, basicamente, essa apresentação que eu fiz agora, ela já está disponibilizada aqui. quero mostrar uma coisa para vocês dessa atividade. Espera aqui, que eu já volto. já. Está aqui o repositório. Deixa eu ver só o horário que foi colocado. Deixa eu ver aqui. certo, vou botar um dia antes aqui, só para já ficar disponibilizado. vamos lá. dia 16 eu vou botar para ficar aberto, tá? Desculpe, por isso. Então, veja bem, atividade 1, leitura sobre história da informática educativa. Utilizando o repositório institucional, procure a tese sobre história e memória da informática educativa no Ceará. Aqui está o link, repositório, tá? Carregando o link aqui, vamos agora para o repositório. História e memória da informática educativa no Ceará, tá? Larissa Santiago, eu sou orientador, tá? Então, aqui está o arquivo da tese, vou dar só uma visualizada com vocês. Tá? Vou abrir aqui a tese. e eu quero mostrar para vocês, não você. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, o material já está lá, agora eu tenho que deixar de transmitir aqui e transmitir para vocês de novo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Bom, estou transmitindo para vocês. História e memória da informática educativa no Ceará. Tá? Aqui a tese. Tá? Na atividade que vocês vão fazer, vocês podem me entregar até o final da disciplina. Tá? Mas eu recomendo que vocês aproveitem o tempo, aproveitem o recesso, bem mais estudada nesse material. Tá? Então, vamos lá. E aí, eu recomendo para vocês, tá? Vocês podem escolher qualquer tema, tá? Mas eu recomendo o capítulo os caminhos da informática educativa e informática educativa no Ceará. Tá? Os caminhos da pesquisa é a metodologia que ela usou. Quem estiver interessado em metodologia de pesquisa, é interessante que vocês vejam. Tá? Então, aqui no caso, eu falei hoje na apresentação, eu falei sobre o capítulo 3 e sobre o capítulo 4, tá? Mas eu gostaria que vocês vissem, aqui tem os apêndices, né, anexos, tá? Que são documentos muitas vezes, mas não é ler toda todo o material, tá? Eu quero que vocês façam um texto sobre algo que vocês acharam interessante aí e tentem fazer um texto de, no máximo, oito laudas. Tá? no máximo, tá? Oito laudas. Tá? Deixa eu só ver uma outra coisa aqui, que eu acho também interessante falar pra vocês. Tá? Além desse acesso e no Ocigar também, nós temos uma outra coisa que eu quero mostrar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Celular do repositório. Pronto. Vou pegar uma janela. Vou só sair aqui de onde eu estou. Eu já transmito pra vocês já. Pronto. Voltei pra página inicial. Então, basicamente, vou mostrar aqui também. A atividade que está aqui em cima é um fórum, tá? Um fórum pra vocês que é basicamente o seguinte. O que é informática na educação? Explique com base na apresentação sobre a história da informática na educação no Brasil e no Ceará o que é informática na educação com suas palavras. Justifique suas ideias. Tá? Basicamente isso. Tá? Passei só essas duas atividades por enquanto, até pra não ficar muito pesado. E a outra atividade da leitura, atividade vocês podem pensar em desenvolver até o final do semestre. Ok? Então, basicamente, alguma dúvida pessoal? Perguntas? Professor, teria só como o senhor mais ou menos organizar essas atividades assim, tipo, em tópicos mesmo e colocar no grupo só pra dar uma... Ou elas já estão... Não, tipo, só o senhor colocar o pessoal pra semana que vem e ser aquilo porque sou muito sensível. Semana que vem não vamos ter aula, né? Porque o recesso começa dia 18. Perdão, as próximas atividades que serão cobradas, quer dizer... Não, eu vou fazer isso. É porque tá muito pesado pra mim que eu tô com covid, né? E aí fica um pouquinho difícil a gente fazer todas as atividades. Não, tudo bem. É só se o senhor tivesse tempo colocar, mas não sei o tempo pra fazer. Não, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Eu quero ver se eu coloco de todos os cursos. Tá? Uma coisa que eu quero também mostrar pra vocês é o canal do LabPan. Deixa eu ver aqui se ele abre. Pronto. Canal do LabPan. Tá aberto. Perfeito. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. É só uma ferramenta que a gente tem que vocês poderão utilizar. Tá? só um pouquinho aqui que eu tô peraí, só um pouquinho, tá? era só carregar aqui. Pronto. 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 aqui aqui é o canal nosso do LabPan. Pra encontrar ele, é só colocar LabPan, tá certo? que vai aparecer que vai aparecer esse logotipo aqui. É o logotipo do laboratório. Laboratório de pesquisas, tá? Pesquisas métricas e cultura digital digitalmente. Então, aqui no canal do LabPan, então, a gente tem vários vídeos, tá? Por exemplo, no semestre passado, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, usando o playlist. Semestre passado, aqui, as aulas de informática educativa do semestre passado, tá? Então, foram todos feitos com playlist, essa é a turma diúno, tá? Se quiser ver o capítulo 1 e também ver a aula que eu preparei, tá? Claro que a gente vai mudar algumas coisas esse semestre, mas aqui nós temos os vídeos. Por que que nós tínhamos os vídeos? A gente colocava os vídeos no WhatsApp. Então, o vídeo que está sendo gerado agora vai ser disponibilizado para vocês no WhatsApp e a gente vai ter uma playlist, tá? Então, aqui, uma playlist teve 88 visualizações por uns alunos do semestre passado, da turma da noite, tá? Então, tivemos nove filmagens, tá? E essas nove filmagens, elas foram o material que a gente desenvolveu, tá certo? Então, isso daí é algo que a gente já faz naturalmente. Curso de videoaulas que a gente fez, tá? Vocês podem assistir também o material do curso, tá? também se vocês quiserem assistir, tá? Uma formação do grupo do GeoGebra, então, aqui são as formações que a gente tem, o pessoal da matemática, caso queira dar uma olhada, tá? Ok, pessoal? então, a ideia de mostrar esses materiais era por conta disso, então, as reuniões são justamente para se poder assistir, só que, ó, vou buscar o LabPan de novo, né? A disciplina que a gente está sendo dada à noite, tópicos avançados, tá? Aqui, por exemplo, tem diversas coisas, como material que eu utilizo com neurofeedback, tá? O segundo curso nosso, como utilizar o Google, o Google para poder trabalhar com conteúdos digitais, então, temos várias ações aqui, tá? Vocês podem utilizar esse material à vontade, recurso nosso, ok? E também eu tenho a homepage do LabPan, que ainda com uma sessão chamada 10 dicas, tá? Caso vocês queiram conhecer algumas coisas, né? Tem alguns ativos aqui, recurso para videoanimação, tá? Então, a gente utiliza, deixa eu só organizar aqui, no 10 dicas, por exemplo, apresentando software de animação, tá? outra coisa que possa ser interessante também, se eu mudo aqui de LabPan para o Moodle, é uma plataforma de ensino à distância que a gente tem. Essa é a nossa plataforma do LabPan. Fica sempre ligado que alguns dos cursos a gente vai estar passando por aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu acesso aqui. Pronto. Então, aqui, por exemplo, é um modelo que a gente está testando, curso MOC, né? Aí são os vídeos que a gente trabalha, tá? Isso daí é desenvolvido pelo grupo do LabPan. Tá certo? É interessante ver essas coisas funcionando. aqui é um curso de videoaulas, eu creio que não dá para ser ouvido por aqui, o som não está sendo transmitido. E todas as aulas disponibilizadas. Professor, como é que entra nessa área aí? Eu estou acompanhando aqui pelo computador, mas eu não consegui entrar. Não, essa é uma área para o pessoal que está fazendo os nossos cursos. Ah, tá certo. Tá certo, tá certo. Ok. Tá? Agora, uma outra, eu gosto que vocês conheçam as ferramentas, né? O pessoal de matemática, o GeoGebra, tá? Então, por exemplo, eu trabalho o GeoGebra em algumas perspectivas, né? Então, aqui, só para dar uma ideia para vocês, a gente vai trabalhar esse ano com essas ferramentas, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, então, por exemplo, medição de distância, Posso fazer uma medição de distância, posso fazer a movimentação dos objetos alterando a distância deles, tá? Posso fazer uma reta, só vou deixar um segmento aqui. tá certo, pessoal? Isso daí são coisas que a gente pretende mostrar ao longo da disciplina, tá? ao longo da disciplina, a gente vai discutir, vai mostrar essas ações, e agora já são 11h04, né? Eu queria terminar mais cedo. eu acho que por hoje é só. Alguma pergunta, pessoal? Professor, só em relação ao trabalho que o senhor falou, que tem que ler aquele texto e fazer no máximo oito laudas, e qual é o mínimo? no máximo oito laudas, no mínimo seis laudas, tá bom? Certo, mas é um trabalho que vai levar o semestre inteiro, ou tem uma data mais específica para entrar? Eu recomendo que vocês aproveitem o recesso para fazer um pouco desse trabalho, porque a gente vai trabalhar bastante, tá? Certo. Aproveitem o tempo que vocês vão ter, tá? Certo. Mas ele vai funcionar na estrutura de um resumo ou de um artigo? Como é que vai funcionar a estrutura dele? A estrutura do que você quiser pensar, semestre passado teve aluno que me entregou no formato de cordel. Estava tão bacana que eu aceitei, cara. Estava muito ótimo. O cara gastou o tempo dele, fez uma coisa com vontade. Eu quero que vocês façam com vontade, tá? Entendi. Pois está, certo. Obrigado. Façam com vontade, pessoal. Pessoal, Feliz Natal, Feliz Natal também. estar com vocês. Foi bom ficar com vocês. Eu dou um Feliz Natal para vocês, tá? Quero que vocês descansem e aproveitem esse momento para pensar ideias. Quem tiver uma pergunta, pode fazer, Larissa. Larissa. Coloca o teu nome e o número de matrícula no chat. Essa é a chamada nossa. Tá bom? e por hoje é só. Passam a chamada e vamos descansar. Ok, obrigado, professor. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Coloque o nome completo e o número de matrícula para a chamada. tá bom? Um prazer conhecer todos vocês e todas vocês. de matrículas. E o número de matrícula